É, Bruno, Carlos e Augusto não estão presentes hoje. Quem faz a leitura do texto bíblico é o senhor, vereador Domingos. Bom dia. Evangelho do dia. Lucas, capítulo 21, versículo 12 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos à prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunharei a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Que Deus continue abençoando a nossa sessão com muita paz. Solicita a diretora parlamentar que faça a leitura da ata da sessão anterior. Solicita a dispensa da ata mesmo que já foi encaminhada por emenda. Coloca a ata em apreciação. Ata aprovada. Solicita a diretora parlamentar que faça a leitura das correspondências recebidas. Temos hoje indicação número 83. Solicitar que seja feita a carteira de identificação para pessoas com transtorno de espectro autista. Essa é da vereadora Fairuz. Indicação número 84. Solicitar que seja feita a criação de centro de tratamento de doenças reumáticas. Vereador Bruno. Terminou. Gostaria de cumprimentar aqui todo o povo de Conceição do Jacuípe. Que se faz aqui presente nesta manhã. A todos que nos acompanham através das redes sociais. Através da Rádio Educadora. Que Deus abençoe a todos. Conforme o artigo 215 do Regimento Interno desta Casa. Está franqueada a palavra por 10 minutos. A senhora Lucilene Rodrigues Regis. Presidente da Casa de Apoio Deus é Fiel. Para discorrer sobre o projeto de referida a casa. Em auxílio às pessoas com situação de vulnerabilidade social. Bom dia a todos. Quero saudar a todos com a glória e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar. É uma honra estar aqui. Quero louvar pela vida do vereador. Que me deu a honra de estar aqui. Podendo falar do projeto. Que alegra muito o meu coração. E tem tirado pessoas de situação de abandono. Casa de Apoio Deus é Fiel. Vai se completar 17 anos. Que nós desenvolvemos esse trabalho em Salvador. Temos já duas extensões. Casa de Apoio Deus é Fiel. A qual resgatamos jovens, mulheres e crianças. Em situação de abandono, desprezo. Como a cidade já sabe. Todos já sabem. O nosso projeto tem tirado pessoas. Situação de drogas. Entorpecente. Pessoas que já não têm mais o apoio da sua família. Mesmo porque a família já não aguenta mais. A violência é muito grande. Tem destruído lares. Através dessa enfermidade que é as drogas. Qual é o projeto Casa de Apoio Deus é Fiel? O que faz a Casa de Apoio Deus é Fiel? Nós devolvemos essas pessoas à sociedade. A dignidade a qual elas já perderam. Perde todos os seus documentos. Perde a sua saúde. E hoje, com a Ciclóquia de Acuípe. Nós já desenvolvemos esse trabalho há quatro anos. Tem chamado Sindicato. É o que eles botam o nome. Ali próximo do estágio. A gente conseguimos levar dez pessoas da cidade de Conceição de Jacuípe para Salvador. Onde conseguimos o tratamento através do evangelho. Não é com remédio. É com orientação. É com palavra. É com abraço. Devolvendo a ele tudo aquilo que eles tinham perdido. O que é que eles perderam? O amor da família. A dignidade. Os seus documentos. A sua saúde. Onde ali a gente, por bondade e misericórdia de Deus. Com a sabedoria que Deus tem nos dado. Temos tratado essas pessoas. Conseguimos também devolver elas às suas famílias. Porque as famílias voltam a vê-las com outros olhos. A família pensa que já não tinha jeito. Que elas já estavam perdidas. E ali, através desse projeto, essas famílias têm restaurado. Têm voltado a sua família. Têm seus pais lhe recebido de volta. As suas esposas. Casamentos sendo restaurados. Que as suas esposas já não suportavam mais os seus esposos. Por conta também do tráfico. Que a droga envolve o tráfico. E ali eles são ameaçados. Pessoas perdem o direito de estar nas suas casas. E acabam se tornando moradores de rua. E ali, a Casa de Apoio. Como o nosso vereador já conhece ali em Salvador. Já conhece aqui também em Birimbau. Ela tem sido um trabalho muito sério. É um trabalho honrado. Conhecido pela Prefeitura. Pelo Prefeito de Salvador. Pelos órgãos. Governo ambiental lá de Salvador. Nós somos pessoas que temos tirado. Pessoas de situação que já achava que não tinha mais jeito. Através desse projeto. Contamos aqui em Birimbau. Com a ajuda do nosso vereador. A Prefeita também já conhece o nosso projeto. Temos pessoas aqui já pedindo. Pastora. Siga se ela puder. Abre uma casa de apoio aqui. Pois meu filho dorme bêbado e acorda bêbado. Pessoas que a gente encontra caída pela rua. Eu sei que aqui não tem lugar para acolher. Não tinha até então. Mas já demos início ali. Dia 13. O nosso projeto. E contamos com a ajuda de todos aqui. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Grande expediente. Está franqueada a palavra no grande expediente. Cada vereador terá 10 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra o vereador Andrés de Jesus. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar toda a mesa. Cumprimentar todos os presentes aqui na plateia. Na pessoa do amigo Clodoaldo Coutinho. O popular bagaceira. Como é conhecido por alguns. Cumprimentar a Mix FM na pessoa do companheiro e amigo Maguila Sam. A Educadora FM. O site é Coisa Viu. Ao Berimbau News. Ao JS Publicidade. Você não repete entrar aqui pelo nosso amigo parceiro Genil. Ao Municípios em Revistas. Respeito Vem de Casa. E Fala Renifax. Gostaria também de mandar um abraço para... Antônio de Manil e seus filhos Rafael, Juliana e os outros que estão nos acompanhando nesse momento. Também a Nino no depósito de bebidas ali próximo à quadra antiga lá da Ilha de Curitiba. A todos os motoboys da nossa cidade que fazem um trabalho de conduzir as pessoas de um campo a outro da cidade. A família Freire. Que manda um abraço para todos. Estão passando por um problema de saúde de um dos membros da família. E dizer a eles que Deus possa dar força para eles. Para que eles possam passar por essa situação com... Com mais acalento. Porque Deus é quem nos dá, de fato, todo o acalento que a gente precisa. Também a norma agente comunitária. Seu irmão também, Augusto, teve mais um problema de saúde. Se encontra no hospital ACM. E vamos pedir a Deus que Augusto possa recuperar. Se recuperar e voltar para casa. Para o seio da sua família. Estar com todos os que o amam. E gostam dele. Enfim, a todos os munícipes de Constituição de Acuip. Um abraço. E vamos pedir a Deus que as coisas aconteçam. E aconteçam de forma que possamos ter dias melhores na nossa cidade. Hoje começa... Hoje, quer dizer, deu-se início ontem. Os festejos da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. E hoje é a primeira noite. Que é em homenagem às famílias. Padre Ícaro, M. Oss. Nery. Estão à frente de toda a festa e vem cada dia mais trazendo renovação e motivação para que a festa aconteça e aconteça com muito brilho. Então, a nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, são 70 anos na nossa paróquia. E toda a comunidade católica de Conceição do Acuip começa hoje os festejos da sua padroeira. É de importância que todos os católicos se mantenham em oração para que a nossa cidade possa receber, através das orações, Deus, e que Deus possa agir para que dias melhores venham cada dia mais acontecer em nossa cidade. Durante essa semana, fiz algumas visitas na nossa cidade, estive visitando algumas obras que estão em andamento, estive visitando algumas pessoas que são ligadas à administração, estive conversando com outras, fiz alguns encaminhamentos, mais encaminhamentos com relação a algumas situações do município, estive conversando com alguns secretários, também com relação a algumas questões que precisam ser revistas na nossa cidade. E aí, durante essa semana, o que mais aconteceu, por ser duplicado, se estar vereador, representante do picado, a gente está com a questão lá do abastecimento de água, que eu até falei aqui a semana passada, estive conversando com o secretário, para que a situação que não se alongue mais, mesmo tentando, o carro-pipa, ele não consegue atender às necessidades totais da comunidade, porque hoje o picado, ele desenvolveu, desenvolveu muito, e a quantidade de habitações que tem no picado hoje, a gente precisa correr contra o tempo, para que possamos resolver logo essa questão. Já vivemos em outros tempos essa situação semelhante, e não foram, não foi uma vez nem duas, mas as situações sempre se repetem, porque a gente precisa já ter de reserva, principalmente, uma bomba, ou alguns materiais que são extremamente necessários, para que, quando venha acontecer o problema, a gente já tenha condições de substituir automaticamente, e não ficar esperando oito, nove, dez dias para que isso aconteça. Então, quando eu conversei com os secretários, eu falei isso. A gente precisa se anteceder aos fatos. A gente sabe que, como a bomba joga muita água o tempo todo, durante muito tempo, vai chegar uma hora que vai acontecer isso, a bomba vai quebrar. Mas, se nós tivéssemos já uma reserva de uma bomba em casa, já de uma bomba comprada, só para ir buscar no local, para que a gente pudesse instalar, esses problemas não teriam acontecido. O colega Bruno pediu a palavra. Obrigado, vereador André. Bom dia a todos. Essa questão de água, André, é complicada e se arrasta há muito tempo. Inclusive, quem mais conhece a questão de água no município é este vereador aqui, que está na rua, em toda a localidade, seja da zona rural, até o próprio centro da cidade. A dificuldade, antigamente, era dois carros-pipas que abasteceram a cidade, com toda a dificuldade. E, desde o dia 1º, dia 2º de janeiro, que foi o primeiro pedido que eu fiz à prefeita, no tempo que estava a questão de água no município, foi ser colocado três carros-pipas, vereador André. Três carros-pipas, hoje, praticamente, o dia todo, esses meninos subindo, descendo, para levar água para toda a localidade. Já tem uma deficiência da Embasa, que não tem água. Pode, fez a adotora, a abriu a adotora, e disse que tem água para todo mundo, mas falta pedir aqui no bairro, três dias sem água, quatro dias. Então, já vemos essa deficiência. Então, eu vi aí uma matéria, vi uma situação em uma reportagem, por alto, eu fico observando que tem certas coisas que o povo tem que adentrar para procurar saber, dentro da Secretaria de Obras, dentro da Secretaria de Agricultura, como é que está sendo o funcionamento. Porque é muito fácil só atacar, atacar. Eu quero pedir o favor de vocês também, e nos postos artesianos, que foi cavado com dinheiro público, e até hoje sumiu, foram mais de 200 mil que poderiam estar servindo nessa água. Para a população em concessão de Aguípe, como dentro de uma fazenda que hoje pertence a uma empresa privada, cavou três postos artesianos, perdeu 200 mil reais, e o povo precisando de água. Que esses postos artesianos poderiam ser em outras localidades. O pessoal do Deró, o pessoal do João Paulo, e outras localidades, que precisa de água. Então, não tem como você abastecer totalmente todo mundo ao mesmo tempo. Nem em base a que a empresa baiana vai conseguir abastecer tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que, às vezes, buscar a forma de atacar, jogar pedra, é difícil, sim, a falta de água nos PSF, tem que regularizar, mas estão sendo feitos o possível para regularizar. É isso aí, vereador Bruno. O que zanga com relação a essas questões é que as pessoas ficam tão sedentas de vingança, ficam tão sedentas de ataques à administração, que elas passam por cima de tudo. A comunidade do Picado, durante todo esse período que é fornecido água, justamente a água que é do Poço Artesiano, durante toda a história, desde quando colocou, que a gente sempre aconteceu essa questão. E, em outras oportunidades, em outras situações, não foram só 15 dias, nem um mês, não. Nós já ficamos lá dois, três meses sem água. E não houve preocupação direta de ninguém. A semana passada, relataram aqui que, na gestão passada, quando faltou água no Picado, que a comunidade saiu, veio para a pista fazer movimento e que eu estava comandando. No dia do acontecimento do movimento que o pessoal fez, porque é um direito que o pessoal tem. Eu só não achei certo proibir o direito de ir e vir. O movimento poderia ter sido feito de outra forma, mas eu nem na cidade estava no dia. Eu estava em outra situação, só fiquei sabendo do movimento depois que eu voltei. Então, em momento nenhum, eu estive em movimento. e se estivesse na cidade ou no Picado, no momento, eu teria ido sim, porque moro lá, minha família está lá, tem uma mãe de 83 anos que mora no Picado e que a gente depende da água também, dessa mesma água. Então, assim, hoje as pessoas, muita gente lá está comprando água que sai a um preço muito alto, sai a um preço alto, mas que outras situações também compraram e não encontrava ninguém para dar uma satisfação. Foi tanto que a gente precisa dar uma satisfação direta ao povo, fazendo pelo menos uma nota, explicando a eles que o problema já está sendo resolvido. Eu estou, ontem mesmo à noite, mandei mensagem para a secretária de administração, mandei mensagem, liguei diretamente na frente de uma moradora do Picado para não dizer que eu não estava me preocupando, mandei diretamente na frente de uma moradora do Picado uma mensagem, botei em viva voz para o secretário de obras do município, procurei saber onde estava o carro-pipa, onde estava colocando água, então eles passaram para mim. A minha parte eu estou tentando fazer, estou fazendo porque, antes de tudo, eu sou morador do Picado. Agora, uma palavra, vereador, Zézio. Obrigado, obrigado, vereador, líder do governo da Câmara, André Santos de Jesus. Olha, o que eu muito me admiro é que Conceição do Jacinto tem que mudar essa cultura aqui em Conceição do Jacinto. Eu não entendo onde é que está a embasa que não colocou a água potável já lá no Picado. Porque é a água tratada que o povo do Picado precisa. Não precisa estar dependendo mais de estar cavando o poço, não. A água de pedra do cavalo, quem trouxe na época foi a prefeita Tandio Xida. Ela agora tem que fazer o quê? Uma extensão de água para o povo do Picado de pedra do cavalo. Água de pedra do cavalo. É isso que tem que ser feito. Muito obrigado, vereador. Bom, vereador Zézio, essa situação lá já foi discutida até. O pessoal da Embasa estive lá no Picado e foi uma discussão com relação a isso. As pessoas hoje são afetadas pelo corte do Bolsa Família. a Embasa é obrigatoriamente ela tem que cuidar de esgoto e água. Ela só vem acabando com a cidade. Aqui dentro da cidade ainda tem local que não tem água da Embasa. E outra coisa também, vereador, além disso tudo, além disso tudo, ela não ouviu, ela não viu como as pessoas do Picado vivem, as pessoas dependem do benefício do Bolsa Família, algumas dependem exclusivamente para sustentar sua família do salário mínimo que o pai, a mãe, o avô recebe. A gente sabe, a água que nós temos hoje lá é uma água de excelente qualidade. É uma das águas de melhor qualidade que a gente tem. O que eu estou colocando aqui, o povo não está reclamando, não está reclamando disso, o que o povo precisa é que a gente se anteceda aos fatos, que o município se anteceda aos fatos e que nunca aconteceu, mas que eu espero que a partir de agora aconteça, a gente ter bomba reserva para quando uma quebrar a outra atender. A gente possa ter todo o material hidráulico reserva para quando acontecer o fato atender. a água do picado atende e atende muito bem a comunidade. O que a gente precisa é fazer algumas ampliações porque o picado se esticou um pouquinho, tem mais moradores, tem mais residência, a gente precisa colocar pelo menos mais uma caixa d'água, mas que a gente tem tentado junto ao governo resolver essas questões, a embasa ela não tem qualidade aqui dentro da cidade, o senhor sabe que tem muitos bairros aqui que não tem água e a quantidade de dias que ela fica também sem fornecer e as pessoas pagando conta, todo mundo sabe disso, a embasa enquanto estiver na situação que está, ela não deve se habilitar em lugar nenhum e quando ela for para o picado eu espero que ela vá também com a rede de esgoto, porque cavar tudo só para botar extensão de água e esquecer que não existe rede de esgoto porque o que contamina o solo são as forças que a gente tem que fazer para perder os nossos dejetos e eles contaminam o solo e a embasa é responsável por essas contaminações o senhor sabe disso, aqui em Cosséu Jacopo onde é que tem rede de esgoto aqui? A única que tem rede de esgoto é ali descendo na Vila a esperança que fizeram a rede que não tem tratamento e contaminou o Rio dos Cágrados e que ninguém falou nada a gameleira não tinha poço artesiano vereador não tinha poço e a contusão a gente tem poço complicado quando a empresa for as coisas se resolvem eu quero ver no dia que a empresa for as coisas se resolvem mas assim vereador a gente precisa correr atrás para que as coisas aconteçam e aconteçam de melhor a embasa não tem moral nenhuma para entrar no picado por enquanto porque ela oferece um serviço de péssima qualidade e o povo do picado merece um serviço melhor vá com os dois que aí a gente conversa foi isso que eu disse a eles lá no dia que a gente foi para lá vá com os dois vá com o serviço que diz que cabe a eles que é o saneamento o esgoto e a água que aí a gente conversa agora ir para lá com o serviço povo que não consegue nem atender aqui na cidade direito para ir para lá para o picado não gostaria aqui de cumprimentar mais uma vez a pastora Luciene a pastora Essinalva né Essinalva isso e parabenizá-las pelo projeto de vocês um projeto muito bonito né é importante que as igrejas abraçam esses projetos aí e podem contar conosco aqui com a casa e quantas vezes quiserem vir as portas sempre estarão abertas viu a igreja de apoio Deus é fiel viu podem ficar à vontade aí no plenário sejam bem-vindas e o vereador Zé está dizendo aqui que a igreja vai ser instalada na motiseiro não é isso coisa boa viu quanto mais igrejas melhor nesse mundo né e o centro também o centro também é muito importante um trabalho muito bonito com a palavra do Bruno Nery bom dia a todos quero complementar aqui no vice-presidente Zé Zé a todos os vereadores presentes quero complementar a pastora quero lhe parabenizar quero também parabenizar o povo que nos escuta através das redes sociais educador e a rádio educadora e dizer que é um trabalho é trabalhar com serviço social não é para qualquer um é trabalhar com amor eu tive prazer tenho visitado vários centros centros de ajuda social ao povo inclusive do pastor Isidoro e a muitos aí então quero que Deus abençoe vocês e que puder contar com essa casa estamos aqui para ajudar quero falar aqui com a indicação essa semana visitei muitas localidades estive presente em algumas reuniões também fora da cidade e quero fazer com a indicação para a senhora prefeita ao município de Conceição de Acuípe que seja feita a criação do centro de tratamento de pessoas com problemas reumáticas eu já queria ler aqui aonde dá carteirinha a pessoas com fibromialgia febre reumática lupus e outras doenças que prejudicam a sociedade no seu dia a dia então eu estive visitando uma cidade aonde com porte menor de Conceição de Acuípe que existe o centro de especialidade nesse tratamento porque só quem tem fibromialgia lupus pessoas que tem anemia fosforum e outras doenças sabem a dificuldade que é o sofrimento a cada dia e às vezes não tem condições de ter e pagar a sua especialidade um reumatologista com supros de quase 400 reais os seus medicamentos e eu acho a importância de nós ampliar o centro de especialidade e fazer esse centro também de reumática temos várias especialidades no município mas precisamos ter um olhar diferenciado para essas doenças que atacam e doenças que é difícil de a pessoa conseguir seus benefícios na ISS então eu continuo na luta por esses portadores tenho parentes portadores desses problemas também e sei a dificuldade de cada um e continuo aqui espero você estar com a prefeita com a secretária de saúde para ver o que pode ser desenvolvido e também fico aqui a cobrança das carteirinhas do povo que tem a lei que eu criei e até o momento as carteirinhas não foram confeccionadas para que se entregue a essas portadoras dessas doenças quero também que falar de indicação essa semana eu estive conversando com os comerciantes moradores da Avenida Retúlio Vargas que a mim me procuraram e levei para eles a cópia da indicação que eu fiz em 2021 dia 17 de fevereiro onde eu solicitei a extensão de drenagem da Avenida Retúlio Vargas que começa ali da entrada da antiga ideal até o Bar do Gordo todo tempo chuvoso ou não chuvoso nós estamos presenciando com aquelas poças ali de água imunda praticamente água preta de tanta sujeira por não ter drenagem suficiente uma a drenagem que foi feita há muito tempo atrás foi uma drenagem com a boca boca de lobo de menos de 30 centímetros e não comportou o crescimento com exceção de aquipe então eu peço e agradecer vinda a senhora prefeita que no próximo ano a gente possamos implementar a extensão dessa drenagem da Avenida Retúlio Vargas está sendo feita muita drenagem com exceção de aquipe inclusive visitei várias obras alguedes aqui loteamento alto dos coqueiros a tribo mansão dos coqueiros que já está praticamente terminou joel e outras localidades que praticamente irá iniciar a pavimentação quando falar em pavimentação também quero aqui deixar uma cobrança novamente não só o poder executivo externar também a cobrança a empresa Módio que pelo amor de Deus acho que uma empresa tem seu papel no município uma empresa que merece o respeito da gente mas eu estou com moradores colegas e vizinhos que estão incapacitados e sendo incapacitados de sair de casa todas as motos todas as bicicletas todos os carros estão na rua por falta de que estacionamento está ampliando estacionamento agora mas a anterior também teve tempo total para fazer isso então eu estou morando lá que não está podendo sair de casa a água do município que lá na mão de abastecida com carro pipa e vai toda semana não está podendo entrar na rua das 70 e outras ruas por causa desse negócio de motos na residência da localidade foi votado aqui foi indicação minha desde janeiro não só como morador mas como representante a pavimento pedindo a pavimentação de toda aquela localidade inclusive a prefeita já fez a desapropriação espero estou aqui cobrando porque não é uma cobrança só de vereador é como morador também porque como morador como representante da localidade estou sofrendo porque o povo me cobra que fala é a rua do vereador amigo de prefeito e está aí nessa situação eu espero que passe a máquina o mais rápido possível que venha resolver pelo menos os buracos porque está em capacidade de a gente andar naquela localidade mais de 4 mil pessoas passam naquela localidade com automóveis e os moradores estão sofrendo então está aí esse pedido da Secretaria de Obras para que seja resolvido essa situação eu quero falar aqui uma situação o meu trabalho pelo povo e com exceção do Jaco Ip é com respeito e dignidade e sempre falei que qualquer coisa que eu falar nessa tribuna o vereador Bruno prova e tem prova do que faz e do que fala eu vou externar aqui uma situação e eu vou pedir desde a minha primeira campanha política até o momento eu evito de falar nome de qualquer um em campanha e principalmente porque cada um aqui são 3 vereadores que trabalham de sua forma possível um na saúde outro na correria carro outro na saúde e todo mundo tem seu papel e quer chegar lá agora eu vou dizer alguns assessores de vereadores da oposição que eu não me incomodo do que fala agora tenha respeito porque você tem que defender o seu vereador o trabalho do seu vereador esquecer o vereador da situação da oposição então tem um certos áudios inclusive de pré-candidatos a vereadores que fica em porta de bar para deformar o vereador Bruno inclusive tem áudios até falando da vossa presidente aqui nós temos hoje uma mesa diretora com responsabilidade chegamos aqui com responsabilidade e respeito a todos foi incrível inclusive que nós sentamos e reunimos e resolvemos ser agraciados aos vereadores da oposição que é o direito de todos a gente foi fez aqui dar uma vaga cada um aqui porque é direito deles porque é do vereador não pode ser tirado então trabalhando com respeito aqui cada um tem sua divergência cada um tem sua diferença aqui no palanque cada um defende o seu lado mas o que é do vereador tem que ser respeitado e a mesa diretora hoje tem a mesa diretora tão presidente que eu concordo que está agindo dessa forma agora pessoas que não aceitam o trabalho de Bruno Nery eu não posso fazer nada o que eu posso fazer é trabalhar ainda mais pelo povo e pode atacar em vez que atacar eu trabalho mais busco mais contatos inclusive ontem saí nem atendi telefonema falei até que meu amigo Marcelo aqui me ligou estava cansado a mente cansada porque fui correr atrás de benefícios para o povo abrindo as portas para ajudar o povo com exceção de Iacoipe não é ninguém que fique em porta de bar ou assessor de vereador que vai mandar me expressar o meu trabalho como vereador representante do povo não estou aqui para brincar e nem fazer política de brincadeira em cima da miséria dos outros só faço isso respeito qualquer partido político respeito qualquer palanque partidário aqui e não ando com o nome de ninguém onde eu piso se Bruno Nery está incomodando é porque está trabalhando e vou trabalhar mais doe quem doer é o povo que vai me julgar o meu trabalho é o meus amigos que me conhecem eu peço desculpas vocês meus amigos meus idosos o tempo que eu não tive de visitar vocês eu fico triste quando eu recebo a mensagem dos meus amigos idosos cadê você meu amigo eu peço perdão porque direto eu estava na casa dos meus idosos conversando passando aqueles velhos papos e hoje eu estou na rua 24 horas praticamente trabalhando deixando minha família em tempo sabe por quê? que eu trabalho com amor eu não treino na política para me agrandecer eu tenho meu trabalho com mais antinomias e o meu comércio como confeiteiro com exceção do Jacuípe e não vou ficar em mão de ninguém agora ataques eu não vou aceitar ataque com fundamento porque esses áudios que eu tenho eu vou ajuizar em nome de muitos que estão aí eu quero dizer ao povo com exceção do Jacuípe que eu continuo defendendo vocês em qualquer situação seja na saúde na educação nos serviços públicos que tem que melhorar não estamos dizendo que com exceção do Jacuípe está mil maravilhas mas também para se parar e olhar para o que estamos sendo feito melhorou muito e muito vai avançar esses vereadores aqui os outros vereadores que estão do lado da prefeita podem atacar de qualquer forma mas o benefício da população no pensamento na melhoria de vida estamos fazendo e os ataques por mais que venham não vai defamar não vai destruir a imagem de cada um e fica essa critério aí vereadores de oposição chame seus assessores para conversar para defender a bandeira de vocês e não ficar atacando o vereador de quem trabalha porque eu já sei o que eu vou fazer vereador ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto é o ditado mais certo eu nem me abalo com essas coisas e sabe o que acontece a presidência está sendo diferenciada está incomodando muitos a mesa diretora também a união da gente vereador está incomodando incomodava antes da gente estar aqui imagine agora onde chegamos onde estamos e muitos queriam estar sentados aqui no lugar da gente aí não tem o que fazer aí fica soltando esses áudios aí mas a justiça de Deus é a mais certa e também existe a justiça divina ou a justiça dos homens aqui na terra e aí você está mais do que certo de ajuizar esses áudios aí e tomar as providências cabíveis que é o mais certo não ficar né de bate-boca porque nem merece são pessoas infelizes a gente ficar trocando eu mesmo nem me abalo de estar em porta de bar em rua né com disse-me-disse nem respondendo a esses áudios aí porque a justiça divina está aí a mais certa é a de todos não é verdade e ninguém sai daqui sem pagar a conta todo mundo paga a conta aqui mesmo então é isso aí com a palavra o vereador Denilson da cima bom dia a todos eu cumprimento a mesa em nome da presidente dessa casa a vereadora Jéssica cumprimento também os demais vereadores em nome do vereador Rafael Brito popular correria é ele aí aos demais aqui que estão no plenário eu gostaria de cumprimentar mandar um abraço de primeira mão gostaria de parabenizar a Luciene Rodrigues junto também com a amiga que eu esqueci agora o nome mas te conheço sim pela iniciativa né de resgatar pessoas que estão em vulnerabilidade né fica aqui meus parabéns a vocês né pela essa ação a gostaria de cumprimentar também a nosso amigo Tando PT meu amigo Milton Marcos meu amigo Milton da Sucã a todos vocês de modo especial gostaria de cumprimentar meu amigo Eric né que está vereador na cidade de Amélia Rodrigues sinta-se abraçado por esse humilde vereador Eric né venha venha mais vezes a luta aqui é grande enfim a rádio educadora FM que nos transmite na manhã de hoje a todos os conjacuipense que está me escutando nesta hora é há quase três anos né que eu faço parte desta bancada bancada de oposição bancada que eu todo dia me orgulho de ficar de estar né permanecer nessa posição nós sempre nós sempre falamos falávamos aqui que estamos enfrentando um deserto né atravessando o deserto mas quando eu olho para frente vereador Didi eu vejo que essa luta já está acabando estamos né passando pelo deserto estamos quase no fim faltam apenas dez meses para uma nova eleição e nós permanecemos aqui nesta posição posição de oposição às coisas erradas que acontecem no governo eu convido a todos vocês a relembrar né é uma retrospectiva que irei mostrar aqui agora de tudo o que aconteceu de algumas coisas que aconteceu né nesse mandato nessa de primeira mão tivemos aí a empresa de lixo por sinal parceira da prefeita Tânia Oxida cometendo crime ambiental isso foi logo no início do nosso mandato denunciamos aqui na tribuna também ao Ministério Público inclusive nós aqui da bancada de oposição nós quatro vereador André também assinou essa denúncia estava presente com a gente né e de um modo tão rápido a empresa volta a fazer a coleta de lixo do nosso município e não paramos de fiscalizar e não paramos de fiscalizar em nenhum momento eu também nós não podemos deixar de esquecer quando nós alertamos aqui que a casa concede 100% de suplementação que as contas da prefeitura os cofres públicos virariam um caos e realmente queridos amigos as contas da prefeitura estão um caos isto é prova prova de salários atrasados aí não sabendo data certa nem se vai receber nós anunciamos isso e realmente aconteceu travamos uma luta aqui meado de 2022 lado a lado com os professores referente aos precatórios fizemos campana aqui nessa casa eu com a bancada de oposição cobramos dioturnamente sobre os precatórios dos professores mas anunciamos com pesar que perdemos essa batalha e a vencedora foi a prefeita Tânia Ostira isto prova porque no meado de 2022 onde acontecia as festas juninas o dinheiro desapareceu dinheiro que seria destinado por direito aos professores da nossa cidade fica aqui mais uma vez o meu sentimento por isso mas infelizmente estamos vivendo tempos sombrios aqui nesta casa nós falamos também vereador Didi Gustavo Jodilson sobre os riscos de conceder empréstimo um atrás do outro a prefeita Tânia Ostira inclusive agora o empréstimo gigantesco da reforma do hospital ACM onde hoje podemos observar prova viva Didi que milhões já saiu da conta e foram destinadas para a reforma do hospital para pagar serviço de terra plenagem inclusive você tem um relatório fotográfico dessa situação né diariamente esse pronto você também me falando aqui que tem fotos já de hoje né onde milhões já saíram das contas destinadas a reforma do hospital e estamos apenas Eric em terra plenagem é vereador Didi me pediu a parte enquanto eu tomo água você tem a parte bom dia a todos e todas obrigado vereador pela oportunidade mas só gostaria de acrescentar a vossa excelência a sua fala que quando vossa excelência fala do empréstimo de 20 milhões de reais e especifica que o empréstimo vai ser utilizado para as obras do hospital Antônio Carlos Magalhães essa foi a justificativa que foi dada a essa casa verbalmente para que o empréstimo fosse contraído para que a câmara autorizasse esse empréstimo mas analisando mais profundamente e eu tive o cuidado de fazer isso esses dias não existe essa vinculação do empréstimo com as obras do hospital Antônio Carlos Magalhães isso só reforça vereador a responsabilidade dos nobres colegas vereadores dos nobres Edis com as finanças do nosso município e também diante do grande problema que nós teremos logo à frente a prefeita Tânia ela tem total liberdade para gastar esse dinheiro como ela quiser e independe das obras do hospital pelo menos dos moldes contratuais que foram estabelecidos entre o Banco do Brasil e o município então foram só falácias para convencer a essa casa a autorizar o empréstimo mas não há a obrigação de construção de reforma do referido hospital segundo dados do TCM do Siga o município já recebeu 14 milhões de reais foram dois repasses de 7 milhões e alguma coisa referente a esse contrato de empréstimo recentemente também foi publicado mais um contrato de 3 milhões de reais também de empréstimos e aí eu preciso nesse momento aqui reforçar a total responsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores com essas ações eu quero lhe agradecer vereador pela oportunidade logo mais falaremos sobre isso no meu horário muito obrigado muito bem vereador Didi pelo cumprimento da minha fala nós aqui também a bancada de oposição tivemos o cuidado de avisar a gestora do município a todos vocês se acontecesse o São João com gastos absurdos de bandas como aconteceu aí iríamos entrar no colapso e realmente entramos Rafael Grito no colapso financeiro onde as prioridades são outras onde hoje a prioridade dos moradores ficaram para último plano onde falta iluminação pública falta médico falta medicamento falta transporte escolar com qualidade falta tudo mas não falta não falta Rafael para os conchavos da prefeitura não falta festa inclusive agora ia acontecer uma festa referente a subida do time do Vitória onde você vê aí a preocupação de acontecer enquanto todos aqui fora estão sofrendo mas tiveram luta para que isso acontecesse vereador Marcelo pode falar você me pediu a parte pode falar bom dia a todos agradeço vereador pela parte só para esclarecer essa questão que o senhor tocou agora no assunto referente a subida do Vitória eu acho que eu conversei diretamente com vários organizadores e existiu um equívoco referente a organização da festa existe um grupo de whatsapp onde os torcedores do Vitória se reuniu e pediu ajuda de um real de dois de três de quatro de dez de vinte de cem e organizaram esse evento foi uma questão de organização deles justamente não tinha como mencionar o tamanho da festa e aí depois existiu um patrocínio direto por parte da prefeitura mas a prefeitura ela não era organizadora do evento o organizador da festa os torcedores do Vitória e por esse motivo não aconteceu porque existiu uma solicitação do do policiamento onde era necessário vinte e oito e aí os torcedores do Vitória não tinham como mencionar a contratação desses desses policiais para fazer a segurança da festa porque não sabia o valor que ia arrecadar então por esse motivo aconteceu os adiamentos o cancelamento existiu também por parte da promotoria aí muitas exigências mas assim eu estou falando porque eu estive de perto acompanhando toda a situação e realmente o evento foi organizado pelos torcedores do Vitória infelizmente não aconteceu mas a prefeitura ela não teve ação direta nessa festividade só para esclarecer mesmo porque teve vários rumores e eu já estava aqui em minha pauta mas lhe agradeço aí pela oportunidade vereador Marcelo você acabou de falar aí que a prefeitura ia patrocinar eu tenho um card aqui onde tem dizendo que a prefeitura apoiaria sim essa festa e aí vossa excelência acabou de falar que ia patrocinar enquanto isso vereador Marcelo eu fui no hospital essa semana e tive que suspender uma cadeira de roda levando um paciente porque a cadeira estava quebrada a cadeira estava quebrada eu tive que suspender a cadeira para poder levar o paciente até o hospital até a sala do médico enquanto isso vereador Marcelo eu visitei uma pessoa ontem uma jovem mãe de família que tem seu filho internado lá no EC hospital da criança onde precisa de leite específico inclusive com relatório médico e esse relatório médico está na mão da secretária assistente social por três meses e não foi concedido o leite para essa criança Deus me abençoou eu fui e levei o leite para essa criança é isso que eu estou falando é isso aqui que eu quero que vocês entendam nós anunciamos aqui isso aqui é uma tragédia anunciada pela bancada de oposição onde a gente tem a incerteza todos os servidores tem a certeza a incerteza de se que se vai receber salário qual dia irá receber eu não me canso de cobrar irei cobrar irei fiscalizar inclusive tivemos na localidade do picado cobrando a água inclusive o posto de saúde estava sem água eu gostaria de mandar um abraço aí seu Edson que também nos acompanhou né onde ele foi cobrar a água do picado e foi interrompido pela prefeita aqui pelos capangas da prefeita não sei quem foi lá mas a nossa voz não pode se calar estamos aqui para falar para denunciar para lutar pelo povo de Birimbau meu forte abraço meu tempo já está acabando e eu deixo agora com o vereador Didi daqui a pouco a todos vocês aí muito obrigado pela atenção vereador Denilson continua nativa sempre junto ao lado do povo da minha cidade gostaria de cumprimentar aqui o vereador de Amélia Rodrigues senhor Eric seja bem-vindo a esta casa cumprimentar também senhor Milton da Sucã que está sempre presente aqui nos prestigiando senhor Viliano também sempre marcando presença meu amigo Lagatixa também né Lagatixa está sempre aqui com a gente também senhor Giovanni senhor Misael senhor Mateus senhor Edivandro eu já falei aqui Papua Lagatixa então sejam todos bem-vindos a esta casa com a palavra o vereador Dinaldo da Mata vereador Didi falando bom dia a todos e todas cumprimento a mesa na pessoa da presidente a vereadora Jéssica cumprimento aos nobres senhores e senhoras vereadoras a imprensa e a todo o povo de Birimbau que acompanha a sessão nesta manhã de quarta-feira quero mandar um abraço para o meu amigo de sempre senhor Badinho aí da Cajá a dona Ana do Requeijão quero também cumprimentar de uma forma especial a todos que se fazem presentes aqui no plenário dessa casa quero cumprimentar de uma forma especial a pastora Elza que acabou de apresentar o seu projeto social aqui no município de Coçando de Acuípe e dizer a senhora pastora que se precisar de qualquer tipo de ajuda burocrática documental da instituição eu estarei à disposição eu tive uma experiência com as comunidades terapêuticas do estado no ano de 2009 quando dirigi uma comunidade terapêutica dessas no município de Pujuca era um projeto financiado pelo governo do estado através da Secretaria de Justiça e Cidadania tenho amigos que ainda executam essas atividades e tenho total disposição para o que for preciso e eu só me procurar que estarei presente apoiando no que for necessário eu quero também cumprimentar o amigo vereador da cidade de Amélia Rodrigues nosso amigo Eric um jovem empresário sonhador está lá fazendo a sua luta mas também que é uma pessoa que ajuda a nossa cidade crescer é comerciante aqui na cidade então seja sempre muito bem-vindo a essa casa meu amigo estamos à sua disposição seu Mito da Sucã também presente aqui seu Viliano a todos aqui a TAM do PT também aqui presente o ex-vereador presidente sempre presidente dessa casa o homem que fez essa junho de totinho aqui conosco também nessa manhã eu quero aqui destacar a fala do vereador Oseas quando menciona a questão do abastecimento de água da comunidade do picado e quando tem a sapiência a lucidez de tratar a questão do abastecimento de água como uma política pública que deve ser garantida pelo Estado eu procuro conduzir a minha vereança não pelas coisas que eu acho nem os pensamentos ultrapassados lá de trás eu gosto de me basear na ciência nos estudos e nós estivemos aqui vereadora Flávia debruçados no mandato anterior o vereador Jodizo também que estava presente o vereador Borrego no plano de saneamento básico que esteve nessa casa por quase dois anos quem na época vereador Júnior também esteve conosco aqui quem não se aprofundou no conhecimento do plano eu acho que deixou de fazer e eu acho que até os vereadores de agora tem a obrigação de procurar o que está escrito no plano de saneamento básico porque é uma lei que hoje está em vigor do nosso município segundo a Organização Mundial de Saúde abastecimento de água deve ser água tratada pensamentos de que se extrai água do solo e se consome esse é um pensamento e um comportamento primitivo e ultrapassado primeiro nós aqui no município de Poção de Acuípe uma cidade que tem um lençol freático abençoado graças a Deus mas pelos estudos hoje nós sabemos que existem pontos de contaminação do lençol freático e que nem toda água do município está apropriada para consumo uma cidade que está crescendo e as pessoas têm um pensamento defasado e eu incluo os gestores e os políticos do passado e os de agora que acreditam que nós podemos sobreviver num lugar que é onde tudo que não presta a gente enterra as fezes são enterradas e do mesmo solo que você enterra as suas fezes você quer água potável para beber e eu acho que não precisa nem ser cientista para entender que um dia isso dará errado isso é algo muito lógico e nós procuramos buscar os meios para oferecer a população dignidade água através de política pública o que é política pública é serviço que garante direitos da população é assim que eu conduzi o meu mandato procuro continuar conduzindo e recentemente no início do ano eu estive em Salvador no gabinete da secretária de infraestrutura hídrica do estado da Bahia secretária das águas a senhora Larissa Moraes que inclusive é uma filha de Birimbal e fiz a ela alguns pedidos de implantação de poços em comunidades que não tem a condição de abastecimento de água na extensão de rede mas também pedir o abastecimento de água duplicada através de uma rede específica da Embasa eu recebi os ataques orquestrados também por colegas vereadores o nobre vereador André do Picado ele espalhou até eu recebi informações vereador um papelzinho que estava sendo distribuído na comunidade que falava do meu nome tinha uma cópia do ofício que eu fiz a secretária de infraestrutura hídrica do estado e eu confesso a vossa excelência que eu não tenho medo dos julgamentos quando eu faço o que é certo e eu quero que o povo do Picado que eu tenho certeza que está me ouvindo agora coloque a cabeça para funcionar e procure entender quem são as pessoas que de fato estão ao seu lado trabalhando pelo desenvolvimento da comunidade e da cidade como um todo se os senhores pararem para analisar a grandeza de uma comunidade abastecida por água tratada potável valorização imobiliária do lugar crescimento desenvolvimento e a libertação de políticos medíocres daqueles que tentam construir currais para manter pessoas ao lado e jogando água tem que dar água às pessoas a conta gotas eu fiz um levantamento aqui só para os senhores entenderem tinha uma empresa aqui no nosso município chamada União Serviços e Transportes contratada pela prefeita Tânia Yoshida em um único ano a prefeita Tânia Yoshida pagou 775 mil reais de locação de caminhão pipa quase um milhão de reais com locação de caminhão pipa no ano de 2021 quase um milhão de reais e aí eu desço um pouco mais a estrada e vou a comunidade do Salgado que está completamente desassistida de água água potável algo que é básico que é saúde que é bem-estar e que não tem água e eu pergunto senhores a comunidade do Salgado está há duas semanas sem receber o caminhão pipa mas o pagamento não falha União e Serviços a empresa é do município de Valença e está deixando a comunidade sem água 775 mil reais que foi o valor que eu consegui apurar fechado no ano de 2021 daria para implementar uma rede de abastecimento de água na comunidade de Salgado eu tenho absoluta certeza que sim mas o que é que querem as pessoas de verdade a colocar água a conta gotas se nós estamos falando do quarto menor território do estado da Bahia perdão nono menor território do estado da Bahia uma cidade que está entre as 20 economias do estado não tem condição de prover água nas comunidades e aí eu procuro saber cadê a responsabilidade o comprometimento dos gestores dessa cidade que nunca se preocuparam com isso o Bessa também vive tormentos por água e eu não consigo acreditar no compromisso dessas pessoas que falam que tem compromisso com essas comunidades quando não tem a competência de ter uma condição de dar uma manutenção a um poço artesiano eu tenho muitos amigos aqui na cidade que tem horta hortaliça trabalha com hidroponia eles não ficam nem meia hora com uma bomba quebrada porque precisam para sobreviver a iniciativa privada e porque num poder público numa comunidade que a população precisa de água e um gestor incompetente uma gestora precisa de 15, 20, 30 dias para reparar uma bomba de um poço artesiano que tipo de gestor que tipo de compromisso é esse das tantas consultorias que se pagam o que é que não pagam em preça especializada em poços artesianos para fazer a manutenção e evitar que os problemas cheguem a tanto quanto custa uma bomba de auto vazão para abastecer as comunidades essas são as interrogações que a gente faz e que eu olho para o governo da prefeita Antônio Chida e eu não vejo comprometimento eu não vejo competência para resolver esses problemas então diante da população do picado do salgado do beça das comunidades que ainda infelizmente precisam conviver com esse sistema de abastecimento de água precário eu me solidarizo e digo que a minha posição sempre será através da água como uma política pública abastecida pela empresa que tem um serviço ruim eu sei mas isso é questão de gestão precisa ser aprimorado e melhorado mas política pública de água precisa ser tratada é um direito da população e aqueles que tentaram me atacar dizendo que eu iria levar um serviço que era pago publicado eu quero que agora peguem o lápis e vão fazer uma caneta fazer uma conta e ver quanto estão gastando pagando mil litros de água agora uma conta de água e o exemplo disso o vereador Oséas vossa excelência falou de uma luta aqui do vereador Jodilson a respeito da gameleira a tarifa de água da gameleira é 39 reais a população eu tenho muita certeza eu vivo na gameleira diariamente tenho familiares na gameleira e a população se sente muito mais tranquila respeitada com o abastecimento de água e essa sempre será a minha posição eu nunca me intimidarei com discursos populistas quem quiser tentar desconstruir a minha imagem que faça mas eu continuarei trabalhando dentro daquilo que eu acredito dentro dessa questão dos contratos que eu fui buscar as informações da alocação dos caminhões pipa 700 mil reais compraria quantos caminhões pipa vereador vossa excelência tem como fazer uma conta rápida talvez já estaria abastecendo todo o município por conta própria mas eu fui e debrucei nos contratos de transporte do município a empresa que tem aí a Transcosta que até colocou uma filial aqui no município que está em outras cidades com outros nomes que locam todo tipo de transporte aqui em Birimbau em contratos discriminados porque não especificam nos seus contratos os veículos que estão trabalhando e operando na porta se os senhores pegarem as notas fiscais são veículos diversos existem seis contratos da Transcosta e que já receberam no município mais de 7 bilhões de reais então são sobre essas coisas que eu falo aqui o contrato da viatura da guarda municipal desapareceu um contrato que já estava publicado no portal do diário oficial excluído apagou nunca vi isso na minha vida apagar um diário oficial e foi apagado que era um contrato genio escandaloso era um contrato anual de locação de duas viaturas no valor de quase 500 mil reais uma viatura da guarda municipal desapareceu que era uma Ranger e uma L200 e desapareceu e até hoje não foi dada satisfação as pessoas e nem tão pouco sabemos como a gestão da prefeitura faz o pagamento desses contratos estarei oficiando a controladora do município para que traga essas informações sobre a fonte de financiamento desses contratos assim também como estarei encaminhando o requerimento e eu agora utilizo desse momento para pedir aos senhores para assinar quem não assinar a gente também dará a devida publicidade que a controladora venha a Câmara Municipal dizer à população e dizer a nós vereadores quanto o nosso município está arrecadando com a taxa de iluminação pública já que é uma receita transferida pela própria Coelba que o cidadão paga e que recebe um serviço muito ruim então estarei também fazendo esse requerimento e aproveitar ainda a minha fala para desejar boas-vindas ao secretário de cultura do município ex-vereador colega vereador amigo pessoal vereador Moisés conhecido como vereador Moisés Dinherete agora secretário de cultura que assumiu foi nomeado ontem através do diário oficial uma pessoa que eu tenho estima pessoal tive uma excelente convivência enquanto fui vereador nessa casa também tínhamos uma relação pessoal anterior desejar boas-vindas e pedir a ele também que chegue com as providências que nós precisamos nós temos aí denúncias recentes a respeito dos editais do programa do atleta do bolsa-atleta e que o vereador também possa nos dar esse tipo de informação uma outra questão também que precisa ser tratado dentro da secretaria de cultura são os editais que através da lei Paulo Gustavo que estão financiando projetos e espaços culturais do nosso município que estão desassistidos pela população e que nós temos aqui inúmeras casas de religião de matrizes africanas não só do candomblé mas com uma questão de representatividade nós temos aqui que cobrar que sejam atendidas essas comunidades sempre foram amparadas por esse projeto e apenas uma comunidade foi amparada e selecionada no edital enquanto outras casas de crochê que eu nunca vi estão aí recebendo os recursos da lei Paulo Gustavo trataremos disso em um momento oportuno e dizer ao povo de Birimbau que o nosso mandato segue na luta fazendo aquilo que é certo e o que a gente acredita vereador Oséas também eu quero agradecer a vossa excelência pelo cartão do Natal que vossa excelência deixou desde a semana passada eu esqueci de mencionar e agradecer e registrar a sua atenção todos os anos vossa excelência até quando não era vereador tinha esse cuidado de desejar um feliz Natal e eu lhe desejo o mesmo vossa excelência sabe da amizade e do apreço que tenho com vossa excelência agradecer a todos os senhores pela atenção a população e dizer que o nosso mandato segue na luta de vereador o trabalho não para com a palavra vereadora Paella Luzi Silva bom dia a todos cumprimenta a mesa em nome de todos os vereadores que a compõem Fairuzi de Chico da Galinha aqui falando para nosso município quero agradecer a todos que se fazem aqui presente seu Milton sinta-se abraçada aqui pela vereadora Fairuzi de Chico da Galinha e agradecer sempre a não só o senhor mas a todos aqui presente Júnior de Totinho seu Viliano poeta os nossos assessores funcionários da casa a a Mics que nos transmite aí ao vivo um forte abraço aí para Maguila a Rádio Educadora a todos que nos escutam aí neste momento essa semana mais uma vez eu reintegro todo o meu apoio da vereadora aqui Fairuzi de Chico da Galinha as indicações os projetos da casa do executivo e essa semana eu coloquei uma indicação que seja feita a carteira de identificação para as pessoas com transtorno do espectro autismo fiz essa indicação acho de suma importância para nossas crianças não só nossas crianças mas para todas as pessoas que não demorem nas filas que tenham sua carteira de identificação que sejam prioritárias e reintegro aqui a minha indicação total apoio a indicação do vereador Bruno essa semana eu não pude estar presente quero aqui me desculpar na semana cultural evangélica eu não pude estar presente minha filha pequena adoeceu teve febre e eu preferi ficar em casa eu no sábado eu fui na comunidade das lajes quero agradecer o convite a nossa senhora das graças da comunidade uma festa muito bonita eu estive lá mas reservei um outro dia para ir para a semana da cultura evangélica só que não pude porque minha filha adoeceu e ontem a festa de nossa senhora deu início que ontem foi o dia da entrega e que momento que momento bonito que momento de entrega mesmo com Deus com o Espírito Santo quero agradecer ao padre Ícaro pela organização ao Monsenhor Nery e ao padre Avelino da Cidade Santa que um homem de Deus viu gente foi foram muitas emoções foi muito lindo o momento que não só eu vivi mas todos que estavam ali presentes quero aqui parabenizar a Anderson Cerqueira Staviano Graziele Moreira Rejane Caroline Vilas Boas esses cinco jacuipenses foram apresentar na quinta edição do concurso no último dia 25 na cidade de Milagres eu não pude ir mas a torcida foi para que trouxessem né um troféu não sei mas dessa vez não deu mas quero parabenizar a esses dançarinos aí do grupo Dance Rios eu não sei se a pronúncia está certa mas parabéns meninos e contem com sempre com a vereadora Fairuzi de Chico da Galinha eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a pastora Luciene Rodrigues e pastora Elza que nesta manhã tem a parte vereador Osés Alô Obrigado vereadora Faruzi de Chico da Galinha quero aqui falar rapidinho agradecer a pastora Marilene pastora Luciene que está aqui presente pastora Elza o pastor Misael que está aqui presente e dizer ao povo de Conceição do Jacuípe que essa pastora está aqui hoje presente é que ela está trazendo trazendo coisas para Conceição do Jacuípe plantando aqui em Conceição do Jacuípe e veio aqui hoje é pedir o apoio dos vereadores dos comerciantes de Conceição do Jacuípe da mais ainda da prefeita Tânia Oshiga porque ela está trazendo para Conceição do Jacuípe uma instituição que vai ajudar muito Conceição do Jacuípe como as palavras dela aqui e dizer pastora Luceno a senhora está de parabéns escolher Conceição do Jacuípe juntamente com Dona Elza é um trabalho que a senhora vai fazer é um trabalho muito bonito vai ajudar os comerciantes vai ajudar o nosso município só em a senhora pegar esses menos favorecidos que andam no meio da rua a senhora já está contribuindo muito por Conceição do Jacuípe uma outra coisa pastora para nós vereadores que estamos aqui presente pode subir a Getúlio Vargas agora que a senhora vê um rapaz andando descalço e sem camisa e eu tenho certeza que a senhora vai ajudar o delegado de Conceição do Jacuípe e a assistência social de Conceição do Jacuípe que a senhora é uma pessoa boa esse é um pedido do vereador Ozeias me faça esse favor muito obrigado obrigado Fairoza desde já reintegro aqui total meu apoio conte comigo vereadora Fairoza de Chico da Galinha e hoje não poderia deixar de falar que dá início hoje a festa nossa senhora da Conceição aqui no Picado então hoje eu estarei lá se Deus me permitir lá prestigiando essa comunidade que me acolhe com muito carinho e com muita atenção eu durante a minha vinda da comunidade das lajes eu entrei ali para ver o Vivendas do Jacuípe ali onde foi feito carinhosamente construído ali pela nossa prefeita e vi os moradores gente foi muito bonito muito lindo lá enfeitando né para o Natal eu quero aqui agradecer a nossa prefeita eu sei dona Tânia que as coisas não estão sendo fáceis mas eu confio eu acredito na senhora e costumo dizer que a senhora é perfeita e não perfeita perfeito é só Deus né eu quero aqui mandar um forte abraço para a mãe do locutor Geninho dona Laudemira da Praça da Palmeira que está nos escutando neste momento a todos do Baldez Inha do Baldez do Bar do Tico Negro do Vinho Bar do Marcos Céu do Banco do Brasil obrigada pelo carinho de sempre Juscelino conhecido como pintada obrigada também pelo carinho de sempre não posso deixar aqui de mandar um abraço para Trico do Mercadinho aqui da Caissara dona Mãezinha dona Neném dona Celina seu Jaime Pituquinha a todos os moradores da tribo né e vamos para a novena gente vamos agradecer a Deus e pedir misericórdia não só por concessão do Jacuípe mas por todo o mundo né vamos é dar prioridade também a palavra de Deus e eu como sempre de costume eu prezo muito pela paz que a paz reine no nosso Pirimbau nossa amada concessão do Jacuípe aqui na casa legislativa no executivo que Deus dê muita força a Tânia Oxida para seguir caminhando aí nessa luta árdua eu sei que não está sendo fácil mas Deus conhece cada um de nós não adianta falar bonito querer difamar as pessoas Deus conhece cada um de nós e é isso que me deixa tranquila que Deus conhece o meu coração conhece o da vereadora Flávia e de cada um de nós não adianta gente a gente pode esconder aqui entre a gente algumas coisas mas ele lá em cima ele sabe e sonda cada um de nós e o bom da minha vida é que eu consigo deitar e dormir deito e durmo um sono tranquilo na paz do meu senhor Jesus Cristo eu respeito a opinião de todos agora eu Fairuzi de Chico da Galinha deito e durmo um sono tranquilo quero agradecer a oportunidade de mandar um abraço para todos que nos escutam neste momento e que a paz reine no nosso município obrigada e um bom dia a todos com a palavra a vereadora Flávia Teixeira saúdo a mesa em nome da presidente saúdo a vereadora Fairuzi em nome dos demais colegas saúdo o jurídico os assessores saúdo Jacuip Notícias Béreo Nilce Ivan Costa educadora saúdo os irmãos evangélicos em nome da pastora Elza e a pastora Luciene os presentes também da da igreja que estão aqui conosco seu meu amigo ali conversou comigo amigo de Borrego também é Newton Marcos Geninho filho de seu Zinho da Sandália seu Milton da Sucam meu querido amigo meu filho André que está aqui nesta manhã saúdo também todos os moradores da 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 Cajá da tribo do desses povoados meu Deus do Cedro do Guedes enfim eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus amém e nesta manhã eu hoje eu não iria falar mas a gente não tem como não falar nesta casa e eu quero deixar os meus parabéns para a semana da cultura que teve aconteceu aqui nesse final de semana eu não fui no sábado mas domingo eu estava ali presente do início ao fim é um evento que faz que me deixa feliz porque é uma verba que se paga aqueles cantores bem pagos porque está evangelizando a cidade evangelizando o povo o povo precisa da presença de Deus porque sem ele nós não somos nada e não vamos para lugar nenhum e é ele que nos mantém de pé é o Senhor Jesus então é uma verba mais bem paga que se paga aqueles cantores e eu mesmo eu sou fã da cantora Gisele Nascimento gosto demais mas ela também fez muita cera mas é isso mesmo uma cantora humilde bem humilde mesmo e a humildade é que faz parte do trabalho da essência da coisa mas muito bom muito bom também quero agradecer também ao pastores todos os pastores que fazem parte daquele evento trabalho maravilhoso falar também nesta manhã uma coisa que eu falei a semana passada é coisas que a gente traz para esta casa que é assim contrariado mas a gente tem que falar porque é necessário tem uns 15 dias ouvintes que eu fiz uma ligação para assistente social pedindo uma ajuda para uma senhora que precisava de uma limpeza de poça essa senhora chegou lá em casa chorando dizendo Flávia minha irmã eu estou botando as fezes nos sacos plásticos e eu fiz esse apelo assistente social para ela falar com a prefeita e ela disse a Flávia eu vou passar para aqui para ela eu pensei que aconteceu o trabalho foi feito quando foi a semana atrasada era para eu falar que quarta-feira mas eu não falei quando foi a semana passada essa mulher me ligou chorando de novo dizendo Flávia não foi feito o trabalho não eu disse foi mesmo ela disse não não veio carro nenhum de limpar fossa como é que eu não vou chegar aqui e não vou falar isso parece que eu fiz uma campanha para outra prefeita não foi a minha prefeita que eu rastejei meus pés pedindo voto também eu estava doente eu não aguentava nem andar gente com cansaço mas eu saia pedindo voto para mim para ela e a gente faz um pedido desse não é atendido agora eu vejo vereadores que não era ela todos os pedidos estão contemplados e os meus não pediu de um limpa força uma pessoa que está numa situação dessa faz um pedido um apelo desse não é atendido é para eu calar a boca não não é para eu calar a boca para eu chegar aqui na sessão e falar eu vou dar uma opinião que a minha opinião não é válida eu sei que minha opinião não vale nada se fosse de outra pessoa que xingasse a prefeita esculhambar se ela considerava que deixe uma verba determinada por mês que é um trabalho essencial não tem rede de esgoto no município que esse trabalho funcione que faça duas ou três forças por mês agrada a população carente que precisa mas não é atendido deixe uma verba por mês porque eu quando recebo o meu daqui desta casa eu tiro o meu o dízimo todo mês eu tiro a ajuda que eu posso dar todos os meses eu faço isso gente desde o primeiro mandato agora se chegar lá em casa eu já gastei a minha não dou mais eu digo olha eu sou sincera digo olha eu não tenho mais como ajudar mas eu faço isso todos os meses isso também deveria ser feito na prefeitura com as despesas essenciais o remédio deve ter a verba certa essa daqui eu não vou gastar que é do remédio do capse essa eu não vou gastar que é da verba das forças essa eu não vou gastar que é das fraldas descartadas então eu penso assim a minha opinião não é válida eu sei que não é válida não é considerada mas é como eu penso então não foi atendido esse pedido e meu nenhum pedido está sendo atendido aí como é que eu chego aqui e fico alegre como é que eu venho aqui como é que eu vou fiscalizar as ruas e dizer vai fazer não vai fazer não gente a luz a gente morre de pedir o senhor chegou aqui hoje e já me falou vereadora as lâmpadas que eu pedi tem quatro meses chegou aqui e me falou hoje não é feito mesmo é isso gente que acontece sou sincera eu estou sendo sincera eu não estou aqui mentindo nem criando obstáculo nem falando mal eu estou falando que o meu peito sabe meu peito dói e os pedidos que eu recebo também tem outra coisa para falar aqui nesta manhã que eu ouvi um comentário e é como eu falei hoje eu não iria falar mas eu estou falando que já saiu no diário Moisés vai ser o secretário de cultura muito bom foi meu colega vereador aqui com todos nós aqui nós tivemos uma convivência muito boa eu gostei agora tem uma coisa que eu vou falar que eu sou contra também a primeira vez eu gosto até do cantor não tenho nada contra cantor nenhum o polêmico veio tocar aqui Jesus não deixou ele tocar aqui tenho certeza ele ficou lá no meio da rua dessa vez ele vinha de novo e não deu certo Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada são verbas que se gastam que dizem que não foi a prefeitura que não iria gastar eu não vou dizer que foi a prefeitura que ia pagar ou não porque eu só falo aquilo que eu sei mas eu achava errado pagar por causa do negócio do Bahia pagar uma banda cara por causa do Vitória pagar uma banda cara eu sou contra que as forças cheias dos moradores eu sou contra gente tem de fazer o que é certo tem de fazer o que é certo e Jesus não está deixando o polêmico vir aqui não eu assisti um lançamento todo mundo assistiu o que aconteceu com aquele lançamento daquela festa tanto traficante teve até morte então Deus sabe de todas as coisas eu não sou contra a banda jamais mas a gente tem de falar aquilo que é certo no São João eu falei aqui serviu de confusão e eu perdi até 80% da amizade da prefeita que eu falei aqui que eu não falei da prefeita jamais eu nunca falei mal da prefeita eu falei que eu sou contra sou contra aquela banda vir aqui ganhar não sei quantos mil deixa essa verba para o município que precisa precisamos disso que coloque as coisas nos lugares faça calçamento sim precisamos disso não botar a banda a cara eu vou fazer esse pedido a Moisés eu vi esse comentário hoje também tem o meu aval aqui o meu apoio não contratar bandas pornográficas que cantam aquelas músicas horrorosas no São João secretário de cultura que está entrando no nosso município tenha muito cuidado na hora da eu sei que seu peso não vai ser 100% nessas contratações mas vamos ter cuidado com as bandas inclusive o presidente Lula decretou que o senhor João vai ser eleito para todas as cidades mas não com essas bandas que só vem tocar coisas baixaria na cidade também sou contra e por hoje é só um abraço a todos que nos assistem pessoal que está me ouvindo todos aqui presentes que Jesus abençoe cada um nos dê sabedoria e livramento muito obrigado com a palavra vereador Gustavo Corrêa bom dia a todos cumprimento cumprimento a bancada da mesa em nome da excelentíssima senhora presidente na pessoa da vereadora Jéssica Lima do Carmo cumprimento aos demais colegas que aqui se fazem presente nesta sessão nesta casa colenda cumprimento a todo o povo de Conceição do Jacuí que nos acompanha pela rádio 88,5 as pessoas que me acompanham pelo meu facebook pelo meu instagram as pessoas que estão aqui no auditório quero mandar um abraço especial aí meu amigo Tacísio da Pamonha ao qual eu mandei um abraço na semana passada e meus pêsames meu amigo pelo falecimento de seu pai quero mandar um abraço especial a minha amiga Maura do Salgado meu amigo Márcio Landeiro meu amigo Tom que aqui está presente Tan que está aqui presente do PT meu amigo Gilmário que está me ouvindo aí meu amigo Milton que sempre aqui está presente e que inclusive ajudou os vereadores aqui desta casa com o mapa pra gente ter um entendimento muito obrigado meu amigo sinta-se abraçado pelo vereador que vos fala meu amigo aqui Newton Marcos que está aqui presente também meu amigo Genil locutor um forte abraço meu amigo Edmário Reis em nome de educador 88,5 e em síntese a todo o povo de Conceição do Jacuípe hoje eu tenho algumas demandas aqui e espero que o povo de Conceição do Jacuípe abra os olhos pra política de Conceição do Jacuípe abra os olhos primeiro eu quero trazer aqui uma situação muito delicada que foi a falta do abastecimento de água no picado tive com o vereador Rafael Brito Rafael Correria com o vereador Denilson de Itali no picado pra fazer algumas reivindicações e lá chegando nos deparamos lá no posto médico no postinho de saúde que não tinha água o abastecimento estava em falta de abastecimento de água adentramos no posto fizemos a fiscalização fizemos alguns vídeos mostrando à população a cobrança 20 minutos depois depois de algumas semanas sem água apareceu a água não foi o vereador Rafael que aqui está não me deixa mentir estou mentindo vereador Denilson vossa excelência está aqui presente não me deixa mentir pra fazer a fiscalização intensiva eu fui atrás dos medicamentos chegando lá nos deparamos com a falta de a losartana a metformina que são medicamentos básicos que precisam ser dados na assistência básica da saúde o custo pequenininho pro município e precisa ser doados aí onde está tendo muita falta disso aí e hidrocló hidrocloratiazida 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 esse é o nome do medicamento que está em falta também aqui em nossa cidade eu não posso aqui me alongar meu tempo é muito curto já está só tem sete minutos mas eu preciso dizer ao povo da nossa cidade que a rede pública está deixando a desejar não só nessa área na falta de água que é o direito básico da nossa sociedade precisar de água como no picado no salgado onde eu encontrei uma moradora do salgado ontem me disse que estava necessitando de água já tinha mais de 15 dias com falta de água no salgado eu quero cobrar aqui fazer com que a prefeitura coloque água nessas localidades que não é de uma dificuldade inclusive pra se resolver isso é consertar a bomba da água mas pra consertar a bomba da água precisa pagar alguém pra consertar onde a prefeita não está pagando esse é o problema que está acontecendo não está pagando o rapaz também não vai consertar água sem receber o dinheiro entendeu? o senhor quer a parte vereador? o vereador Rafael me pediu a parte obrigado vereador Gustavo Gustavo é porque eu recebi outra denúncia aqui nesse momento teve uma pessoa foi em outro posto médico fazer um procedimento dentário e ontem a tarde e foi liberada por falta de água também mais uma bomba mais uma bomba viu gente então assim já passa de um postinho médico não é mais um agora é dois fica difícil mas eu vou dar meu pronunciamento daqui a pouquinho espero que vocês aguardem aí agora Gustavo tudo que você está falando é verdade que eu estava lá estava junto junto com o vereador Denílson estava rente e a população está indignada a população está injuriada com o que está acontecendo viu Gustavo muito obrigado Gustavo pela parte daqui a pouco eu venho aí eu lasco a madeira logo no microfone ali também vai sacode chama pronto vereador dando continuidade no meu discurso não posso aqui deixar de falar sobre a rede pública do nosso município a área da educação nós temos aí acabei de receber uma notícia muito triste em que as aulas estão se encerrando dia 30 amanhã e a prefeitura já está tentando antecipar aí a recuperação dos meninos para que seja feito essa semana quer dizer as aulas já se encerraram dia 30 e ainda que antecipar a recuperação dos meninos quer dizer qual é a qualidade de ensino que nós estamos passando para os nossos filhos aqui na nossa cidade com o senhor de acordo qual tipo de ensinamento que essas crianças vão ter e de aprendizado que vai ter com essa irresponsabilidade da prefeitura da nossa cidade porque isso aí vem de cima essa ordem vem de cima para poder ser acatado aqui embaixo pelas pessoas que são aí abaixo da prefeita não só se tratando disso eu falei na semana passada que eu ia trazer uma bomba para hoje para a sessão eu disse que ia trazer uma bomba eu vou deixar para o final essa bomba eu quero aqui também falar sobre falei sobre a falta de medicamento e falar sobre esta lei aqui a lei 1531 de 20 de outubro de 1961 onde cria os municípios e desmembra essa lei aqui nunca foi alterada nunca foi alterada a prefeita está aí cantando de galo nas redes sociais dizendo que a culpa não é gestão e tal mas quem tem um conhecimento no nível técnico para poder aprovar uma lei é a Câmara dos Deputados aqui os vereadores dessa casa não tem autonomia para resolver essa questão a prefeita precisa entrar em consenso com o prefeito de Amélia Rodrigues ou de Coração de Maria onde ela quer ganhar território entrar no consenso ele aceitar essa precisa ser criada uma lei para poder essa lei aqui não tem mais validade eu tenho aqui o mapa da cidade de Amélia Rodrigues e o mapa da cidade de Constituição do Jacuípe e a CEI a superintendência onde a gente conseguiu buscar esse mapeamento aqui nos diz que Constituição do Jacuípe nunca foi alterado em gestão passada nem gestão retrasada nunca se foi alterado tudo isso são cobrinhos e politicagem da prefeita Tania Chira para dizer que a culpa é de quem passou e que ela está tentando correr atrás para poder resolver isso é uma vergonha para inclusive ela que fica pagando aí de de boa moça mentindo para o povo da nossa cidade agora o que falta ali apreciar são as inverdades que mentira tem perna curta e que sempre aparece a lei está aqui quem quiser pode ir no Google a lei 1531 de 20 de outubro de 1961 nunca foi alterada nunca passou outra lei pela Câmara dos Deputados para ser aprovada e para essa que perder o seu vigor a gente não precisa mentir não é verdade eu meu tempo já está curto mas eu quero chamar a atenção dos senhores aqui desta casa para dizer que a prefeita Tânia não fez o pagamento total da obra da gameleira não sei para onde foi esse dinheiro e não sei porque ela não pagou até porque o empréstimo que a prefeita tomou vereador Edinaldo foi inclusive o dinheiro foi liberado foi liberado semana retrasada de 3 milhões de reais o que eu acho muito engraçado é ter parentes de um determinado vereador desta casa que eu não quero falar onde tem uma família recebendo 5 mil reais 5 pessoas da família está empregada no nosso município recebendo valores altíssimos e os funcionários do nosso município estão passando necessidade com valores com valores pequenos com suas gratificações cortadas com salários atrasados eu queria muito que os nobres vereadores aqui trouxessem essa questão para quem puder debater e discutir quem são essas 5 pessoas que estão empregadas no governo da prefeita Tânia que recebendo valores altíssimos mas sabem vereador que eu não preciso trazer não sabem do que eu estou falando e eu vou botar nas minhas redes sociais isso porque isso é um absurdo isso é uma falta de respeito com o servidor público da nossa cidade que precisa receber o seu salário em dias e não recebe isso é um absurdo com o povo que nos acompanha aqui nesta rádio 88,5 que sabe da importância que tem o servidor público nessa cidade e essa pessoa esse funcionário aí esses funcionários aí estão recebendo mais de 5 mil reais 4,5 mil reais olhe em que ponto Conceição de Jacuípe veio parar mas na próxima sessão eu quero ser refutado aqui para eu poder apresentar os nomes e apresentar e apresentar a cada um de vossas excelências daqui os valores que estão sendo recebidos já está no meu gabinete meu tempo está se encerrando não é mas eu disse que iria mostrar a vocês aqui eu não preciso mentir e na semana que vem ainda tem mais uma bomba verdadeira meu tempo está curtinho ali é só bomba infelizmente é só bomba eu acho que estamos no tempo do senhor João vossa excelência quer a parte? tem a parte obrigado vereador pela oportunidade mais uma vez mas quando vossa excelência mencionam as obras os contratos de empréstimo que nós falamos aqui diversas vezes só lembrando que no rigor da lei a prefeita Tânia não poderia estar pagando despesas ordinárias do município com esses valores de empréstimo empréstimos só podem ser contraídos para cobrir despesas de capital que são investimentos obras públicas mais uma vez aqui eu digo a vossa excelência e digo aos demais vereadores que não há uma vinculação formal do empréstimo que foi tomado que foi dito aqui nessa casa que era para a construção do hospital ACM não há essa vinculação formal o Banco do Brasil faz a liberação dos empréstimos conforme os pedidos e não há essa vinculação de medição de obras em certo momento eu até me equivoquei aqui nessa casa quando disse que faria a medição das obras e repasse financeiro mas não vai acontecer não é desse jeito porque não existe um contrato específico dizendo que é para o hospital isso disseram mandar um recado para essa casa porque também aqui não veio ninguém do poder executivo dizer nem explicar como seria nós recebemos o recado através aqui da mesa diretora da casa de que o projeto dos 20 milhões de reais seria para as obras do hospital ACM lembrando os senhores que está disponível no Siga já são 14 milhões de reais que entraram nas cordas do município nós temos aí vereador registros diários inclusive já tem o de hoje datado e a gente prova que as obras do hospital ACM não está acontecendo conforme a liberação do recurso essa é uma novidade também que vossa excelência traga a respeito da obra da gameleira porque que foi uma obra super faturada teve uma empresa do município que ganhou aquela licitação e teve a sua proposta descreditada desabilitada porque não tinha informado a marca da tinta e a obra foi onerada em mais de um milhão de reais então que isso tudo se esclareça e são esses assuntos que a gente deve trazer para a Câmara Municipal obrigado vereador com certeza vereador e para encerrar aqui a minha fala eu quero dizer a vocês que a ex-prefeita estará no programa Tô com a Josi no programa Tô com a Josi que vai falar sobre essas beldades sobre a divisão territorial onde está sendo acusada pela atual prefeita de estar usurpando o terreno e estar entregando o terreno do Conselho Jacuí porque isso nunca aconteceu vai explicar detalhadamente inclusive provavelmente deve utilizar a cartografia do município como prova que é a prova verídica que nós temos e a lei que é vigente do nosso município que é a lei federal que é a lei de 1531 de 20 de outubro de 1961 eu quero aqui presidente pedir a vossa excelência o medo de silêncio pelo falecimento da minha amiga Edna Edna aí que era muito alegre que andava aí no meio da política da gente ela faleceu e eu estive ontem no enterro dela uma pessoa muito querida e que a gente leva muito pro coração e quero é Toinha conhecida popular Toinha popular Toinha e o meu amigo também Davi o pai de Val que faleceu também temos aí perdas aí muito importantes quero pedir presidente um minuto de silêncio não já encerrou já pronto estou certo quero agradecer a todos um ótimo resto de sessão e até a próxima semana que próxima semana tem mais muito obrigado a todos é bomba no final da sessão no final da sessão que eu falo depois das falas a gente concede um minuto de silêncio vereador com a palavra vereador Jardim Serqueira bom dia a todos senhora presidente vereadora Jéssica senhoras e senhores vereadores a imprensa rádio educadora jacuip notícias jas publicidade nosso amigo ninho Ivan Costa Bereu Nils também presente senhor Milton da Sucã Tã Milton Marcos pastoras e pastores que sejam bem-vindos e tenham bom dia e que continuamos na luta pelo desenvolvimento do município de concessão do jacuipo quero em primeira mão aqui mandar um abraço a meu amigo Lando de Landinho que está nos ouvindo ao grande patriarca da família Oliveira Deco de Macrino que também está nos ouvindo um grande abraço meu tio a toda a população de concessão do jacuipo da zona rural Amparo da Heró Sapé Gameleira Picado Tabuleiro Bessa enfim a todo o povo de concessão do jacuipo eu gostaria aqui vereador Gustavo de falar sobre a briga pelos limites do município que eu não quero entrar em mérito quero deixar registrado que estou eu acredito que todos os 13 vereadores que estejam à disposição para lutar por concessão do jacuipo porque essa é a nossa missão e foi para isso que nós fomos colocados aqui agora propaganda enganosa com o nome de deputado eu não vou aceitar hora nenhuma hora nenhuma porque o único parlamentar do grupo da prefeita que eu vi até agora se manifestar em favor do município de concessão do jacuipo é o deputado estadual Ângelo Coronel filho o senhor deputado federal lombardi que só aparece aqui de 4 e 4 anos não falhada e nunca trouxe nenhum recurso para concessão do jacuipo hora nenhuma esteve com a prefeita porque tudo ela bota nas redes sociais e até agora ele não apareceu em rede social nenhuma junto com a prefeita defendendo o município de concessão do jacuipo é o que nós estamos vendo muito pelo contrário teve aqui eu acredito que eu vi a prefeita falar que ele teve aqui sábado para tirar o comandante do pelotão da polícia militar o comandante foi transferido após a vinda dele ao município então deve ter sido isso que ele veio fazer aqui no município quanto a água do picado vamos pegar essas bombas tudo que tem para poder a gente levar uma bomba para lá e se a prefeitura não tem o dinheiro junta todos os 13 vereadores aqui dá 500 reais cada um para comprar uma bomba para botar no poço do picado que a prefeitura está se apertando para tomar a Coca-Cola e os vereadores vão bancar eu estou à disposição é só dizer o dia e a hora que vai na Batofil comprar que eu libero o dinheiro para comprar a bomba e levar para botar no poço do tabuleiro 5 mil reais 5 mil e pouco que eu não admito eu não admito de gestão nenhuma que leve como já tem lá no picado duas semanas hoje 15 dias sem água e outra coisa não tem um prédio público que tenha bomba os carros pipa não é só para botar água na casa do povo não é para botar água nos órgãos públicos também pode olhar que abastece PSF abastece colégio tudo com carro pipa não tem bomba nos colégios nos órgãos públicos eu estou ouvindo dizer que não tem água para beber e uma professora falou dentro do meu carro que não tinha nem papel higiênico na escola a iluminação do município com a festa de Nossa Senhora que Deus o tenha que Nossa Senhora continue iluminando os caminhos do município de Conceição do Jacuípe o poder legislativo e a toda gestão e ao seu povo que eu me lembro do vereador Nadinho que dizia que Nossa Senhora cobrisse com seu manto sagrado eram as palavras dele aqui nessa tribuna como ele falava sempre que ele discursava aqui a vereadora Flávia Alcansu o vereador Borrego acho que o vereador José foi vereador Coelho mas era uma palavra que fazia parte do discurso do ex-vereador Nadinho a maquiagem da iluminação é no centro da cidade por causa da festa de Nossa Senhora as localidades por fora Guedes Baldez Laje Gameleira Amparo Deró Sapé Picardo Tabuleiro continua na mesma situação meus amigos é complicadíssimo a iluminação do município hoje uma coisa que faz parte da segurança do nosso município e nós não temos hoje iluminação a empresa está aí se tiver o material vai trabalhar o problema é a falta de compromisso de comprar o material e que o material chegue até a mão das pessoas que faz a manutenção na iluminação do município de Conceição do Jacuípe o PSF da Gameleira o governo do estado ainda era Rui Costa que foi no final de 2021 liberou um kit odontológico para o PSF da Gameleira e um para o tabuleiro através do vereador Jardim e o deputado federal Zé Neto o do tabuleiro está instalado no tabuleiro o da Gameleira virou Lombardi eu não sei nem onde é que anda esse kit porque um dia a secretária a secretária de saúde ainda agora é secretária ela esteve aqui me pediu para liberar para botar em rua para a localidade e eu não aceitei porque é o terceiro kit odontológico que o vereador Jardim consegue para botar na Gameleira e não está instalado na Gameleira deve estar na Secretaria de Saúde eu queria que formasse uma comissão aqui para a gente a Secretaria de Saúde para ver esse kit eu vou falar do PSF da Gameleira está lá pode falar vereador obrigado vereador pela parte eu quero primeiramente saudar aqui meu amigo Júnior Totinho que eu não saudei na outra hora não é Júnior Totinho eu sinto se abraçado por esse vereador que vos fala vereador Jardim eu acho muito interessante essa situação da água em nosso município onde na gestão passada Júnior Totinho está presente e não me deixa mentir juntou aí um bocado de gente lá no Picado que se dizia oposição ao governo passado e foi tocar fogo nas vias públicas tocar fogo botar pneu na rua fazer o diabo a quatro e eu não vi movimentação neste governo agora dessas pessoas para poder reivindicar o direito da população da falta de água por que essas pessoas não estão reivindicando será porque existe uma aproximação com o governo será que existe uma aproximação muito grande com o governo então um cara de gente empregada da família essa é a pergunta que eu quero fazer ao povo de Conceição que nos acompanha aí pela rádio 88.5 que precisa saber da verdade ao qual aqui nós falamos aqui neste plenário eu queria que tivesse a mesma força de vontade de tocar terror também agora nessa gestão sem medo sem medo de perder seus empregos milionários de 5 mil reais 4, 5 mil reais que estão recebendo no governo da prefeita Tânia muito obrigado vereador pela parte pois é povo da gameleira quando eu digo que a prefeita que aí está não gosta da localidade da gameleira aprovado mais uma vez ela assaltou a estrada da gameleira porque viu emenda lá no governo do estado que ia sair através de outro deputado que não é o deputado dela porque ele não trabalha pelo município a pavimentação da estrada da gameleira como essa localidade daqui de junto a Atenas aqui da pavimentação com a drenagem vai ser feita pelo município porque ela viu lá em Salvador que tem emenda de outro deputado para fazer ela não aceita perder aí vai gastar o dinheiro do município para atrasar a salária de funcionário atrasar o pagamento da empresa que pavimentou a estrada da gameleira que já abandonaram o serviço lá na estrada do bom sucesso do herói do amparo olha lá só tem lá duas máquinas parecem as outras já levaram tudo que só faz o serviço se pagar o restante do dinheiro pode usar a palavra alô obrigado vereador essa essa pavimentação dessa estrada daqui do fundo do Atenas não é isso? que vai estar construindo o colégio novo é fundamental essa porque está precisando mesmo de muitos buracos mas assim na minha opinião essa essa via aí dessa avenida deveria ser asfaltada e sair lá embaixo no entroncamento de Hermógenes porque faria uma uma pavimentação asfáltica bem feita e dava acesso até a via de transporte para terminar lá em Hermógenes para desacuar mais aqui a avenida Getúlio Vargas muito obrigado vereador pois é essa essa é a situação que nós vivemos hoje eu quero mandar um abraço para a doutora Aja é o doutor Icaro que está ali um abraço também doutor mandar um abraço para a doutora Clara e pedir a Deus que ilumine os caminhos dos parlamentares do município de Conceição do Jacuípe que ilumine a cabeça da gestora para que ela saia do gabinete e veja as necessidades do município porque só estou vendo administrar licitação e aqui recebi uma mensagem aqui na live agora que o pastor Gilson do Picado disse que se fizer vaquinha para comprar bomba que ele também colabora porque o Picado está precisando e eu não vou estar aqui defendendo indefensável se o problema existe vamos falar vamos falar que é para poder consertar não adianta a gente estar querendo cobrir erro de ninguém gostaria de agradecer senhora presidente pela oportunidade e que nos conduza até a próxima e que tenhamos uma festa de nossa senhora da Conceição bem iluminada porque ela ilumina todos nós muito obrigado gostaria de cumprimentar aqui o ex-vereador Júnior de Totinho que se faz aqui presente sempre quando pode estar aqui conosco também senhor Clodoaldo senhor Geninho também que todas as quartas-feiras estão aqui né senhor Geninho muito obrigada a toda imprensa que se faz aqui presente doutor Ícaro que acabou de chegar seja bem-vindo a esta casa Beto Vitória também e sempre está aqui presente quando pode Marcos né Marcos também que sempre está aqui presente conosco então sejam todos bem-vindos a esta casa Deus abençoe vocês com a palavra vereador Marcelo Menezes bom dia a todos cumprimento a mesa em nome do vereador Bruno Nery Ferreira cumprimento os colegas vereadores assessores aqui presente corpo jurídico ao público aqui que acompanha nossos trabalhos a população de Conceição de Acuí também acompanha nosso trabalho através da TV Câmara Rádio Educador FM um forte abraço a todos vocês meu amigo Tan meu amigo Júnior meu amigo André meu amigo Beto Vitória Clodoaldo Bagaceira a todos presentes um forte abraço que Deus abençoe vocês eu quero aqui iniciar parabenizando a pastora pelo lindo projeto que faz tanto em Salvador em outras cidades pode saber que a gente está aqui à disposição que Deus abençoe e continue lhe dando força para seguir esse projeto eu quero aqui mandar um abraço especial meu amigo Moisés que ontem foi nomeado secretário de Cultura e Esporte e eu já parabenizo diretamente a prefeita pela essa iniciativa eu acredito que pessoas que deram contribuições em nosso município e tem o conhecimento para isso pode somar muito mais do que cidadãos que vem de fora ocupar cargo de confiança aqui então eu parabenizo você Moisés a prefeita também e que você tenha sucesso aí na caminhada a gente torce para que outros outros né Júnior tenha essa oportunidade aí fazer o belíssimo trabalho aqui à frente da nossa cidade né então quero também agradecer o convite de participar da Semana de Cultura Evangélica A Dona Flávia foi muito assertiva aqui que sem Deus não somos nada a gente vê festa em todo canto da cidade e a palavra do Senhor ela tem que ser levada também né tem que ser engrandecida porque sem Deus ao nosso lado a gente não consegue fazer nada então a gente tem que conseguir resgatar as pessoas através da sua palavra então eu quero parabenizar a toda a comissão pela iniciativa o pastor Moisés que em vários momentos eu vi ele correndo atrás aí também que Deus abençoe vocês quero chamar aqui a população de Conceição Jacuípe para participar do grande natal solidário que todo ano é promovido pelo meu amigo Alain que se faz presente aqui e meu amigo Arley todo ano também a gente se compromete em ajudar a entrada é 2 kg de alimento vai ser no sábado dia 2 a partir das 8 horas da noite vai ter Dan Alves participação de Serginho Barbosa Jessiane e uma banda aí de de Laura e de Freitas se eu não me engano então vai ser um show bacana a iniciativa é sempre ajudar o cidadão que necessita ainda mais num momento está chegando o Natal aí a gente sabe que todo mundo quer ajudar como pode e os meninos tem sempre essa iniciativa a gente está pode sim contar conosco Alain para a gente conseguir realizar esse evento maravilhoso eu quero aqui informar a população de Conceição Jacuípe que independente das brigas que a gente tem visto aí sobre a divisão de território da nossa cidade seja qual prefeito estiver aí ou que estivesse também o vereador Marcelo vai estar aqui engrandecendo o nosso município porque a gente faz parte daqui a gente não vê a prefeitura de Amélia assistindo as localidades por qual tem brigado e eu fico triste de ver vereadores exaltando o tal prefeito de Amélia porque a gente não cobra que ele realmente se ele diz que o território é dele como mostra no mapa porque ele não faz juiz a terra dele em dar assistência ao pessoal do Amparo dar assistência ao pessoal do Atizeiro entre outras localidades agora quando o município está sendo desenvolvido está tudo bonitinho lá eu vou chegar e vou dizer que sou dono da casa então a gente deveria arrumar nossa casa dar assistência a ela e eu fico triste muito triste mesmo de ver que essa guerra de território vem aqui colegas engrandecer uma matéria que o prefeito de Amélia coloca nas redes sociais simplesmente com o objetivo de deformar a prefeita Tânio Chida então eu quero aqui prefeita lhe desejar força e que você conte sempre com o nosso mandato porque não é justo o nosso município arcar com todas as despesas e o município de Amélia chegar com a arrecadação agora e ser beneficiado então conte conosco o nosso deputado Pablo Roberto deputado estadual que foi muito bem votado a nossa cidade está à disposição como eu já lhe falei e no dia que a senhora quiser ir até a Assembleia para a gente conversar diretamente com ele a gente vai estar à disposição que foi para isso que eu trouxe deputado a nossa cidade não foi para me engrandecer nem ser beneficiado foi para ajudar o nosso município tem a parte aí vereador libera o microfone por favor com o André obrigado vereador Marcelo eu já vim falando aqui várias vezes políticos e pessoas que se dizem de concessão no Jacuípe e alguns políticos entrando em conchavo o que eu chamo de conchavo contra a município função do Jacuípe apoiando as decisões do prefeito da outra cidade para que ele avance sobre a nossa cidade para que ele venha dizendo eles que é para tomar o que é deles durante todo o tempo a gente soube que quem assumiu todas as responsabilidades de educação como no colégio ali no do São Luís o Gustavo Dutra lá no próprio lá no próprio tizeiro na própria Cajá quem dá no amparo quem sempre deu assistência com transporte com saúde com educação com tudo foi concessão no Jacuípe agora me dói demais é ver representantes legais do povo defendendo o interesse de Amélia Rodrigues isso é que é triste a gente vê representantes legais do município defender o prefeito de Amélia Rodrigues isso é muito feio isso é muito feio para a gente o vereador o vereador José também me pediu a parte pode liberar aí por favor alô obrigado vereador é vereador o vereador André terminou de falar uma palavra que tem que doer muito no povo de Conceição do Jacuípe lembro sim em 2012 quando o vereador falou ali que disse que existe uma lei do ano de 61 em 2012 eu estava aqui nesta casa quando a ex-prefeita Normélia Corrêa esteve aqui nesta casa e pegando a assinatura de diversos vereadores que iam que ia resolver o problema da divisa da terra pegou algumas assinaturas dos vereadores viajou e até hoje não deu resposta aí vem depois o pessoal de Salvador aqui na sessão com as medições dos territórios de Conceição de Arquivo eu estava aqui presente vereador Didi trabalhava na Câmara de Vereador foi verdade vereador esteve aqui nesta casa e nós vereadores falamos falamos que a gente não aceitava como eles queriam a medição foi verdade vereador ele disse vou viajar e dou a resposta a vocês agora eu acho assim a pessoa tem um filho que ele não dá nenhuma atenção não dá comida não dá educação não dá nada e depois de crescido quer tomar é muito complicado quem quer quem quer ser dono cuida e ele nunca cuidou esse prefeito de Amélia Rodrigues ele é preguiçoso e até os professores de Mirimbau ganha mais do que os professores de Amélia Rodrigues meu muito obrigado e assim os colegas reforçou a nossa fala aí como o José colocou muito bem aí não adianta a gente colocar um filho no mundo a gente não dá assistência e depois que o filho está aí formado na faculdade a gente querer se engrandecer em cima das costas de quem criou não existe isso rapaz então eu vou defender sempre o nosso município eu vou estar sim prefeita com você no que a senhora precisar para vencer essa guerra porque é o nosso município é o povo dessas localidades que vai perder se realmente essa guerra de território a gente sair perdendo eu quero aqui mandar um abraço especial a torcida do Vitória não não sou Bahia não sou Vitória tenho um amor carinhoso pela torcida do Bahia e sou apaixonado pelo esporte né mas essas brigas de que não poderia de que não deveria acontecer isso aí só quem sabe é quem é torcedor a satisfação de conseguir comemorar um título com um festejo na nossa cidade né eu acho que é um sonho muito grande dos torcedores do Vitória de que o Vitória conseguisse ter o acesso e ser campeão do título para agora eu chegar aqui como representante do povo e dizer que não deve ter o evento eu acredito e é justo sim que tenha o evento com todas as exigências da polícia militar da promotoria seja seguida mas que o pessoal os torcedores do Vitória não deixem de fazer sua festividade que a gente vê aí São Paulo Flamengo Bahia todos os times comemoram e porque a torcida do Vitória tem que ser penalizada é pior que qual clube então isso é uma discussão que só quem pode entrar no mérito é quem gosta do futebol é quem é apaixonado pelo seu pelo seu time isso aí é indiscutível para quem não acompanha o esporte então eu quero aqui me solidarizar com a torcida do Vitória e dizer que vocês podem sim contar com o nosso apoio e eu agradeço também a Prefeitura por entender que é necessário o pessoal fazer sua festividade tá então eu não vou entrar nessa guerra política se existe erros por parte de fornecimento de remédio de fralda tem que ser corrigido mas a gente também não tem que penalizar uma torcida que sonhou para que seu time tivesse o acesso então quero mandar um abraço para todos vocês já que no nosso município a gente sentado ali a gente ficou atento a todos os discursos e viu que só foram coisas negativas que foi falo aqui fizeram retrospectivas aqui de coisas negativas eu vou fazer retrospectiva de coisas positivas porque a nossa iluminação tem que ser consertar todos os erros que tem acontecido aí de falta de iluminação no Guedes no Baldez fornecimento de remédio e entre outros tá ruim tem que resolver mas eu vou fazer uma retrospectiva aqui de como era esse mercado de artesão aqui de como era a rua lá Nogueira de Pinho de como era a rua da Mansão dos Coqueiros Joel Caetano Vila Real Vivenda do Jacuípe Hermosa de Nicolau e entre outras eu não admito que a gente aqui venha pra cama só pra escutar um discurso de ódio um discurso de vantagens porque vai tá se antecedendo a eleição aí e agora o seu sua bancada de oposição quer defender o seu lado político né então eu não vim aqui fazer isso porque eu não vim agraciado por políticos eu vim agraciado pelo povo e pelo trabalhador então eu tô aqui pra falar o que é bom e o que é ruim então o prefeito Atanjochida continue firme na luta porque quem vai lhe julgar é o povo a bancada aqui quer ser favorecida por onde eles vieram com a palavra do exército da Silva bom dia a todos saldo a mesa em nome da presidente Jéssica vereadores saudar aqui em nome de Bruno o correria o homem que luta muito pela saúde e concessão de aquipo Bruno é na religião é em tudo Bruno tá junto e não abre mão saudar aqui a Rádio Mix educadora que está nos transmitindo aí o Sate Jacuip Notícias que é o diário oficial de concessão do Jacuip Berimbau Notícias o Sate o respeito vem de casa com o TPP e o JS que é do meu irmão querido que está ao vivo e a cores iniciar minhas palavras aqui hoje falar dessa pessoa de Deus que veio para a concessão do Jacuip primeiro veio Dona Elza e agora ela trouxe a pastora Luciene pessoas de Deus pessoas que lutam pelos menos favorecidos pastora Luciene eu tiro meu chapéu para a senhora quando concessão do Jacuip já tem diversos moradores de rua a senhora acolhendo lá no seu centro lá com a divisa Salvador Dona Simons Filho tive o prazer de ir lá tanto eu como o presidente das CAV em um casamento e vi lá a senhora pegar o povo da rua e os garçons lá era o povo que ela pegou na rua era o garçom que estava lá ela não pagou o garçom não pagou o garçom para fazer comida nada é o povo que ela pega na rua esse povo que trabalha se você for Rafael até lá você vai ver o que essa pastora está querendo fazer em concessão do Jacuip localizado no Otizeiro ela está aqui hoje volto a dizer e agradecer também o apoio da prefeita que vem dando a ela a doutor Nenezinho que trabalha na pedreira que já deu a Júnior de Totinho que estava aí que também já fez um benefício e nós vereadores nós vamos se unir com essa guerreira que é para nós construir isso em concessão do Jacuí porque não é para ela não é para nós vereador é para o povo de concessão do Jacuí essa foi Deus que mandou para concessão do Jacuí para colher esse menos favorecido que está aí na rua que vocês podem olhar entre no Instagram dela que vocês vão ver o trabalho dela é um trabalho muito bonito então pastora eu tiro meu chapéu para a senhora hoje pelo trabalho que a senhora vem fazendo e querendo o bem para a concessão do Jacuí ela vai ajudar o comerciante que vai tirar aquele cara da frente do comércio do povo sentado lá pedindo todo sujo e o cara dá um copo de suco e manda embora ela vai pegar aquele povo vai dar um banho vai ensinar a Bíblia o que se passa na Bíblia ela é uma pessoa de Deus é uma pessoa evangélica e só quem pode tomar conta desse pessoal é quem tem religião porque é quem sabe quem pode salvar uma vida é quem tem religião quem nunca vai na igreja que não fala nada ele não tem condições de trabalhar num local desse está vindo aí se lança uma creche no município se não tiver pessoas que saibam o que é que significa salvar uma vida não adianta botar lá para trabalhar certo falar aqui a senhora já está de parabéns está aqui está pedindo apoio e nós precisamos de apoio vereador conta com o seu apoio viu o seu Gustavo a pastora está esperando ali o seu apoio porque você tem dinheiro falar também aqui também iniciar aqui também falando a respeito do ofício que eu mandei a respeito de uma lâmpada para se colocar lá em frente ao comércio de seu Sérgio lá na mansão dos coqueiros também aqui mansão dos coqueiros e tem outro também aqui na irmã Dulce e também estou trazendo aqui para concessão do Jacupe só estou esperando a confirmação com apoio dos vereadores de concessão do Jacupe no outro mandato eu não consegui implantar em concessão do Jacupe a defesa do consumidor está aqui vereadora Flávia de novo vou trazer a equipe de Feira de Santana do PROCON de Feira de Santana para dar uma aula a quem não quer que concessão do Jacupe cresça aqui é uma coisa que vai defender o menos o menos favorecido que vocês sabem disso com a palavra vereador Gustavo obrigado vereador pela parte essa situação do PROCON é uma situação muito importante a qual a gente tenta resolver desde agora é muito tempo e assim o PROCON na verdade ele tem salvo engano tem que ter uma quantidade específica através do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas a quantidade de gente doutor Alex está aqui não deixa eu mentir eu acredito que precisa ter uma população uma certa quantidade de população para poder o Instituto vir para cá 51 mil habitantes nós temos mais não sei não tem 51 mil não o IBGE moradores tem mas tem que estar especificado no Instituto ah vereador é para defender o povo calma então o que a gente tem que fazer eu acho que a gente teria aqui a possibilidade de trazer um balcão de justiça para cá de novo onde a gente resolver as pequenas causas ali através de acordos cíveis que agora não é mais balcão de justiça é centro é Sejusque agora centro de mediações judiciais onde pode ser acompanhado agora por um advogado e eu acho que a gente consegue resolver essas pequenas causas essas pequenas questões no centro aí com o passar do tempo depois que a gente tiver já configurado já a quantidade de habitantes a gente pode fazer o pedido para vir para cá para o município eu acho que é viável também porque vai resolver a vida de muita gente muito obrigado tenho certeza vereador que essa prefeita que está aí vai trazer e vai colocar sim porque no outro mandato em 2012 eu não consegui e tenho certeza que essa que está aí hoje essa baixinha ousada ela vai colocar um propôr em Conceição de Jacuípe para ajudar os meios favorecidos vereador você já ouve meu time também agora fique quietinho também aqui falar a respeito do a diferença de nossa Conceição de Jacuípe esse vereador Ozeias já fiz uma manifestação fui até a prefeitura fui até o ministério público e agora enviou o ofício a senhora promotora para ela ouvir todos os moradores velhos lá do Otizeiro e da região mandei fazer também o levantamento vereador Didi de todas as escrituras que foram feitas antes aqui em Conceição de Jacuípe a respeito daquela região porque tenha certeza pessoal a pessoa que coloca um filho no mundo que não toma conta ele é irresponsável e Conceição do Jacuípe olha o prefeito de Amélia Rodrigues Conceição do Jacuípe sempre teve prefeito aqui em Conceição do Jacuípe tenha certeza e todos eles deu a melhor assistência a esse povo todo da região como você pode olhar o Tanque Sanzala não só eu vereador e diversos vereadores aqui que trabalham principalmente na minha área que eu não gosto de me cartar o povo sempre procura a gente de Amélia Rodrigues que o senhor não dá atenção minha família toda de São Bento do Iatá prefeito quando eu desço aquela estrada ali eu olho assim parece a cara do senhor é toda a cara do senhor porque o senhor ir para São Bento do Iatá e ver aquele descaso que eu vejo ali quando você vê logo até as professoras de Minimbal ganham melhor do que a de Amélia Rodrigues as professoras de Minimbal você vê aí as professoras estão em frente a prefeitura fazendo greve sabe por que prefeito que o senhor não está reajustando os professores de direito imagine aquele filho que o senhor largou abandonado e depois o senhor vai querer levar para o colégio me diga aí será que o senhor vai ter cara de pau de fazer isso que é filho que a gente não bota no colégio prefeito ele é mal educado e o povo do Iatizeiro é bem educado prefeito são povo que honra aquele aquela entidade ali aquele distrito que eles estão bem preparados tem cartão do SUS tem médico lá prefeito sempre teve administrador lá botando água para o povo de graça na época que quando o senhor esteve lá a última vez com uma demanda de uma água que está lá instalada o senhor disse que ia botar uma pessoa para cobrar a água do povo o senhor lembra disso prefeito que eu lhe pedi a parte disso que a prefeita de Conceição do Jacupe sempre dava água de graça ao povo lá prefeito que está falando vereador Zé desassombrado prefeito cuide dos filhos para depois querer tomar conta se deixar o filho à toa a pastora Luciene está aqui para tomar conta muito obrigado com a palavra vereador Rafael Brito chama bom dia a todos cumprimenta a mesa em nome da presidente Jéssica de Cacau do Boi brother cumprimento aos demais hoje eu vou ser curto nos cumprimentos porque tem muita coisa para falar aqui o tempo de 10 minutos não está dando para nada eu vim aqui falar de paz nesta casa minha amiga não está aqui mas que a paz reina nesta casa não é paz eu admiro demais é uma palavra bonita e vim falar aqui de filho que toma o pai que toma conta de filho eu não estou vendo nada disso no nosso município não estou vendo não vou, digo e repito tem coisas acontecendo não tem mas tem mais problema do que soluções e que o povo está esperando até agora na rádio por via para o vereador Rafael Brito lascar o peixe lascar o peixe aqui na câmara e uma delas é a comunidade do Amparo lá da escola do Amparo e o pessoal da escola aqui do EJA que convida parabeniza a prefeita Tânia Achida e a convida para o encerramento amanhã de quinta-feira e ela não pagar um real que foi prometido do EJA aos estudantes parabéns alunos do EJA parabéns mesmo de verdade pela dedicação pela determinação mas sinto vergonha da gestão municipal e tenho enganado todos vocês perfeita se você não pagou os 80 pelo menos ajude na contribuição da festinha que estão pedindo 5 reais 10 reais para poder fazer o encerramento nessas escolas deveria ter vergonha deveria ter vergonha porque se fosse eu eu tinha vergonha se eu prometeu e não tiver como cumprir eu vou lá de satisfação agora eu tenho vergonha a falta de água no picado a gestão do nosso município não deveria ter vergonha não devem sim estar com vergonha de ir no picado a comunidade do picado está esperando fazendo o povo de cachorro por causa de uma bomba e vem me dizer que isso é administração onde qualquer pessoa por mais leiga que seja se souber que está tendo problema naquele povoado naquela localidade compra uma bomba reserva e coloca agora deixar a comunidade faltar água há 30 dias e me dizer que isso é administração não é não está deixando a desejar é uma vergonha a falta de medicamentos no nosso município que todo dia a gente vem cobrar a mesma coisa aí a senhora prefeita coloca sua filha como secretária de saúde e não tem uma de pirona no posto prefeita e vem me dizer que isso aí é normal é uma vergonha aí quer dizer que Rafael Brito está doido Rafael Brito está doido mesmo está doido para isso aqui acabar logo e ver se o povo vai reconhecer o trabalho que a gente está fazendo aqui ou se vai colocar para a gente embora quer prosseguir minha vida em paz e ver um monte de irregularidades fazendo povo de cachorro o dinheiro rolando a torta direita e os problemas quando é para resolver não se resolvem nada eu tenho certeza que vocês estão me escutando nesse momento e vocês estão com vergonha eu vim falar aqui de contrato de 775 mil reais em carros pipas para rodar no município onde os verdadeiros os guerreiros os motoristas guerreiros são os motoristas do carro pipa que estão trabalhando e eu acredito vocês que que eu não sei nem se está recebendo o seu salário certinho e não pode falar nada guerreiros coitados não sei como é que aguenta os motoristas não sei como é que aguenta e o povo embossando o dinheiro todo 750 mil reais investido em transporte de carro pipa para prefeita e não tem água em canto nenhum no nosso município uma vergonha tem que lascar o verbo me desculpe viu pastora desculpe eu estar assim desse jeito mas é porque não tem condições de um município rico como o nosso passar por certas dificuldades e desafio a prefeita Tânia Chida as duas pastoras que estão aqui lutando pelo povo querendo ajudar sua comunidade sair daqui agora e na prefeitura não consegue falar com a prefeita e não tem ajuda de nenhum deles lá ela está ajudando não ela ajudou eu estou falando hoje hoje se sair daqui e dizer a prefeita a gente está precisando de mais alguma coisinha eu já ajudei vocês a conversa é essa e por muitas vezes quando a gente fala a gente ainda é errado a gente ainda é errado as pessoas chegam na secretaria de saúde meia noite procurando atendimento para sete horas da manhã e não encontram isso é inadmissível no nosso município não pode acontecer esse tipo de coisa essa é a gestão que vocês querem para vocês essa é a gestão que vocês dizem que são mil maravilhas cadê o cuidado com o filho cadê o cuidado com aquelas pessoas que correram atrás que reivindicaram tem muita gente aí do lado da gestão que voltou em mim que me ajudou peço desculpa a todos vocês mas aqui eu vou continuar cobrando o direito do povo tem muita gente que em vez de cobrar o direito do povo prefere dar atenção a prefeita Tânia e dizer que ela está certa em tudo o que ela faz eu prefiro dizer que ela está errada onde ela está errada porque tudo o que acontece na gestão tudo é voltado para o gestor tudo é voltado para o prefeito do município eles têm que estar atentos hoje temos câmara de vereadores hoje temos a rádio educadora hoje temos o JS Publicidade a rádio Mix onde todo mundo está divulgando o que está acontecendo apesar que tem pessoas aí que não divulgam mas tudo chega no ouvido do prefeito porque todo prefeito tem seu puxa saco que quando tem aquele negócio que está acontecendo o puxa saco vai levar vai dizer prefeito vereador fulano está falando mais de você entendeu tivemos lá no picado chegamos lá detectamos estava com falta de água profissionais excelentes no postil não tem o que dizer do pessoal do postil mas a gente vai reivindicar a água que está apontando no postil e tem gente que não gosta e não quer que o vereador reivindique está torcendo pelo bem no município está torcendo pela gestão fica difícil então quando for o vereador cobrar gente você diz vereador pode entrar vereador a escola que está faltando isso aqui o postil está faltando o tal medicamento reivindique lá não precisa bater na prefeita não porque eu gosto da prefeita não faço isso com ela não porque eu gosto tanto dela amanhã ela me empregou ela fez isso certinho agora reivindicar o seu direito pode agora o vereador não pode cobrar o direito do povo eu estou avisando hoje aqui na tribuna eu vou entrar em todas as escolas do nosso município e vou fiscalizar porque o calor que está fazendo não está anormal um calor absurdo e se eu encontrar uma sala de aula que não tenha um ventilador eu vou botar a boca no trombone eu tenho ventilador quebrado porque eu sei que tem escolas aqui que tem mais de 20 ar-condicionado guardado e não funciona a parte já disso oi vereador rafael foi feita com a solicitação do vereador Jardil sequeira uma doação da monde a todas as escolas da rede municipal todas as escolas recebeu ventilador se os ventiladores não estão na escola o problema tem que ver o que foi que aconteceu agora a monde através da solicitação desse vereador liberou 120 ventiladores para distribuição nas escolas da rede municipal e se vossa excelência vai em todas as escolas vamos começar pela João Portel para ver se já tem a geladeira pois é eu disse de nada se quiser a gente já vai logo daqui porque é inadmissível eu vi colegas vereadores dizer hoje que tem gente defecando em saco para jogar por cima do muro no mato isso é necessidade de concessão do Jacuípe gente pelo amor de Deus e vocês vão dizer que é a melhor gestão do Brasil que é a melhor gestão do mundo qual palavra Gustavo arrocha chama ajuda aí que só viu eu não posso não desce lá madeira aí vai muito obrigado vereador pela parte quando a excelência fala sobre essas reivindicações aí do povo e o senhor sabe que a gente está tentando fazer o máximo para ajudar o governo a andar isso que a gente faz a gente ajuda o governo a andar o senhor viu que a falta de água no picado é uma situação muito delicada em que as pessoas ainda estão lá passando dificuldade botou água no postinho mas o abastecimento na população em síntese não está acontecendo o senhor falou de 700 mil reais aí foi 700 mil reais aí foi o valor que o senhor falou de carros pipas o problema maior é que a gente a partir do momento de ter ido lá no picado vereador Nils e ter cobrado a situação da água teve gente do governo que ficou jogando na rua e a gente invadiu o posto de saúde agora veja bem o vereador que tem a prerrogativa de fiscalizar de entrar em qualquer órgão público iria invadir para que nós iríamos invadir o posto de saúde vereador eu queria que as pessoas que estivessem lá tivessem noção do que a gente está fazendo no nosso trabalho e que em pró da população que estava ali crescendo precisando de água qual é a necessidade que tem de a gente invadir o órgão público nunca fizemos isso nem nunca vamos precisar fazer isso é uma vergonha então assim vereador o problema de tudo são as pessoas que estão no governo comendo e não tem empatia pelo próximo que está passando necessidade medicamento em si é dor de cabeça o tempo todo a gente cobrando medicamento e a prefeita não dá é o tempo todo a gente utilizando aqui nessa tribuna para cobrar coisas básicas coisas que estão inseridas ainda na nossa Constituição Federal que dá o direito ao cidadão cuja cuipense a cobrar mas infelizmente a politicagem não é da nossa parte de cobrar e sim daqueles que ficam ali que estão comendo do governo que estão satisfeitos e aí ficam aí denegrindo a imagem dos vereadores da oposição obrigado vereador pela parte valeu Gustavo eu quero fazer um pedido aqui ao pessoal da vigilância sanitária respeito todos os funcionários todo mundo beleza o pedido o vereador Rafael está pedindo vai lá na pracinha lá do picado que as crianças não estão podendo brincar que está cheio de pulga carrapato o menino não pode brincar no parque não infectou pulga, carrapato se encostar encranhar tudo vigilância sanitária vai lá da mesma forma que foi ver o negócio da rádio do rapaz da comunitária foram lá para ver que o rapaz estava falando com a falta de água porque ninguém pode falar nada da perfeita que aparece no esquadrão respeito todo mundo agora peça a vigilância sanitária que vai no picado para ver o parquinho pulga, carrapato tudo quanto é bicho peçonhento esse é o cuidado que está tendo e também vigilância sanitária para vocês irem no mercado municipal dia de terça-feira e dia de sábado para ver o som alto que está incomodando as pessoas para vocês verem lá a fossa enchendo e transbordando dentro do mercado de carne para isso que serve a vigilância sanitária e eu confio no trabalho de vocês agora também se semana que vem vocês não atender nenhuma dessas dessas questões aqui aí agora o rapaz vai ter que questionar novamente a respeito da água do salgado pelo amor de Deus perfeito o povo do salgado mandou uma mensagem para mim ele foi pedindo socorro vereador vereador socorro a comunidade precisa de vocês reivindiquem pela gente o meu deputado federal nosso deputado federal corrompou uma emenda de 600 mil reais se encontra nos corpos públicos da prefeitura isso dava para resolver o problema da água de uma boa parte do município e aí eu pergunto cadê o dinheiro prefeita ajuda o povo faz alguma coisa não deixa o povo amecer não o salgado precisa da gestão o salgado precisa da gente precisa de vocês e o vereador vai estar aqui para cobrar o que tem de ser cobrado o pessoal lá da lá do tabuleiro lá do picado lá do cedro pede socorro a estrada está um terror um horror estando no cedro pena que meu tempo é 10 minutos só tenho 20 segundos para poder falar mas você pessoal vocês podem dizer que a gestão está ruim que a gestão está horrível para ver se eles melhoram porque só vai assim o tempo do vereador refobrito está acabando até a próxima sessão pessoal que Deus esteja com vocês e vamos firme na luta porque aqui o trabalho não pode parar não deixa eles nos calar chama vamos conceder aqui agora nesse momento um minuto de silêncio pela senhora Edna conhecida como Toninha e também pelo senhor Davi pai de Val que Deus os coloque em um bom lugar e continue confortando o coração dos familiares um minuto um minuto e também E aí Vou conceder aqui dois minutos ao vereador André Por favor, Dilma, pode liberar o microfone Teve a fala de um vereador aí Que entrou na questão da água do picado Principalmente na questão do picado ter água da embasa Depois da minha fala Então assim O que eu tenho a dizer para o vereador É que eu estou com o povo do picado Enquanto a maioria do picado Da comunidade do picado não se decidir Eu estou com eles Então enquanto a embasa não tiver um serviço Limpo, de qualidade, de respeito Para atender aquela comunidade como ela merece Ela não é digna de entrar lá Aí eu peço Que o vereador se entenda No picado com o seu Everaldo Del de Dario Roque Gago Cosmo da Chacra Dona Marina lá no tabuleiro Dona Meides Dona Lourdes de Zeca da Galinha Tio Motoboy Ita, Joyce, Nilton Creuza, Bárbara Da falecida Dona Augusta Ângela da Finada Elta Na rua do Andu Procurem essas pessoas E procurem saber delas O que é que elas acham Com relação No momento Para a água da embasa Se instalar no picado Eu vou continuar do lado do povo do picado Convido aqui a todos os vereadores e vereadoras Que agora às 12h30 A prefeita Tânia Oshida Estará aqui Para a pauta Dos limites territoriais Onde há uma discussão aí Que a mesma vem trabalhando De forma árdua Cancelou Foi cancelada? Foi cancelada agora? Foi? Então eu peço desculpas A reunião foi cancelada agora A prefeita Com certeza teve um motivo particular Mas ela vem lutando De forma árdua Pelo nosso município Trabalhando incansavelmente Mas os ataques vão vir sempre As pedras vão ser jogadas E como eu falei no início da sessão Ninguém joga pedra em árvore Que não dá fruto Então prefeita Tânia Oshida Continue aí trabalhando Com garra, força e determinação Porque Deus está na direção de tudo E Deus está te dando força Para lutar pelo nosso município Porque o nosso município Tem vários benefícios Várias prefeitorias Que já foi feito E ela continua fazendo Então que Deus continue te abençoando E continue lutando pelo nosso povo Matérias em pauta Na ordem do dia Única discussão Única discussão Da indicação 081 de 2023 Autoria do vereador Jodilso Oliveira de Serqueira Solicitando que seja pago Salário dos funcionários públicos Em dias Com tolerância de até 5 Do mês seguinte Única discussão Da indicação 082 de 2023 Autoria do vereador Jodilso Também solicitando que seja pago O quinquênio Dos funcionários Da educação Do concurso Feito no ano de 2004 Do município de concessão De Jacupe Segundo a discussão Do projeto Decreto 010 de 2023 Autoria da vereadora Fairuzi Que dispõe Sobre a concessão Do título de cidadão Honorário Ao senhor Edivaldo Dias Dos Santos E da outras providências Segundo a discussão Do projeto de lei 039 de 2023 Autoria do Poder Executivo Que institui O programa de concessão Auxílio financeiro A ambulantes Instalados no distrito Do Bessa No município De concessão De Jacupe Franqueada a palavra Os senhores Querem falar alguma coisa Vamos seguir Única votação Da indicação 081 de 2023 Autoria da vereadora Fairuzi Ah, já está ok o painel? Ok Então vamos partir Para as votações Gente Única votação Da indicação 081 de 2023 Autoria do vereador Jodil Serqueira Solicitando que seja pago O salário dos funcionários Públicos em dias Intolerância de até 5 do mês seguinte Aberta a votação Tem que ser individual Porque é diferente Os temas É, mas aí São pautas diferentes Vereador Pode abrir a votação Eu peço um silêncio no plenário Por favor Pode voltar Aprovado por unanimidade Única votação Da indicação 082 de 2023 De autoria do vereador Jodil Serqueira Solicitando que seja pago O piquenho Dos funcionários da educação Do concurso feito em 2004 Do município de Concessão De Jacupe Aberta a votação Aprovado Aprovado por unanimidade Única votação Do projeto Decreto 010 De autoria da vereadora Fairuz Silva dos Santos Que dispõe sobre a concessão Do título de cidadão honorário De Concessão de Jacupe Ao senhor Edivaldo Dias Dos Santos E da outras providências Aberta a votação Aprovado também Aprovado também por unanimidade Única votação Do projeto de lei 039 De autoria do poder executivo Que institui o programa De concessão A auxílio financeiro A ambulantes instalados No distrito do Bessa No município de Concessão De Jacupe Aberta a votação Aprovado também por unanimidade Projeto de lei 036 De 2023 De autoria do poder executivo Que estima a receita fixa E despesa No orçamento anual No município de Concessão de Jacupe Para o exercício financeiro De 2024 E da outras providências Esse está aguardando o parecer Projeto de lei 040 De 2023 De minha autoria Que regulamenta O valor das diárias Que trata Da lei municipal 608 De 2015 Da outras providências Aguardando o prazo estabelecido No artigo 181 Do regimento interno Desta casa Projeto de lei De número 041 De 2023 De autoria do vereador Jodil Serqueira Que dispõe sobre a colocação Do nome parlamentar Autor do projeto Em todas as leis Sancionadas No município De Concessão de Jacupe E da outras providências Aguardando o prazo Estabelecido No artigo 181 No regimento Desta casa Projeto de lei 042 De 2023 Autoria do poder executivo Que autoriza Do poder executivo Municipal A conceder A permissão De uso A igreja católica Para o que A nossa senhora Da concessão E da outras providências Aguardando o prazo Estabelecido No artigo 181 Do regimento Interno Desta casa Projeto de lei 043 De 2023 De autoria Também do poder executivo Que institui O novo código Tributário De rendas No município De concessão De Jacupe E da outras providências Aguardando o prazo Estabelecido No artigo 181 Do regimento Desta casa Não tem ainda mais Quem queira fazer O uso da palavra Declaro encerrada a sessão E retornaremos Na próxima quarta Se Deus permita Deus acompanha A todos vocês Tchau Tchau Obrigado.